O motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que é seu amor Faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz o colchão do cego vê Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que é seu amor Faz ressuscitar Quando Ele chega o que é seu amor Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz o colchão do cego vê Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que é seu amor Faz ressuscitar Faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz o colchão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Você fecha a porta Não tem ninguém mais E naquele lugar de sempre Começa a falar com o Pai Chorando, implora De alma e coração Meu Deus, não aguento mais Preciso de uma precisão O Espírito Santo envolve um lugar E Deus se revela Pra te consolar Dizendo Filho, não te esqueci Me coloquei Me coloquei de pé E neste caso vou agir Porque eu sou E não há nada que possa me impedir Não há outro Deus além de mim Faço cumprir em tua vida Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Quem te humilha vai te exaltar Teus inimigos vão entregar em Tuas mãos Resolvi Te abençoar Porque eu sou E esta é a minha decisão O Espírito Santo envolve o lugar E Deus se revela E Deus se revela Pra te consolar Dizendo Filho, não te esqueci Me coloquei Me coloquei de pé E neste caso vou agir Porque eu sou Porque eu sou E não há nada que possa me impedir Não há outro Deus além de mim Faço cumprir em tua vida Tudo que eu prometi Quem te humilha vai te exaltar Teus inimigos vão entregar em Tuas mãos Resolvi Te abençoar Porque eu sou Te abençoar Não há outro Deus além de mim Faço cumprir Em tua vida Tudo que eu prometi Quem te humilha vai te exaltar Teus inimigos vão entregar em Tuas mãos Resolvi Te abençoar Porque eu sou E esta é a minha decisão Tchau, tchau. Eis-me aqui, meu Senhor Pra te adorar e me entregar Olho pra ti e vejo a luz Quero estar pra sempre em teu altar Senhor, amado meu Sou filha do céu Pegue em minhas mãos e me leve a ti Jamais te deixarei Seguro estou em ti Assim me prometeu Sou filha de Deus Não importa o que for passar Não importa onde tu andar Seguro estou em ti Sei que me guiará Não importa o que for passar Não importa onde tu andar Seguro estou em ti Sei que me guiará Amado meu Sou filha do céu Sou filha do céu Pegue em minhas mãos e me leve a ti Jamais te deixarei Seguro estou em ti Seguro estou em ti Assim me prometeu Eu sou filha do céu Eu sou filha do céu Eu sou filha de Deus Não importa o que for passar Não importa onde tu andar Não importa onde tu andar Seguro estou em ti Sei que me guiará Sei que me guiará Não importa o que for passar Não importa Não importa o que for passar Estou com Jesus É tão bom É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia, trocando emoções Trazendo de volta alegria em nossos corações A qualquer hora do dia, seja qual for a sua Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira em seu coração Vem sempre comigo, numa só sintonia Nossa rádio será sua melhor companhia Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira em seu coração Música 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 Muito bem amados queridos Irmãos e irmãs amados queridos Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Vamos dar início a mais uma clínica da alma Estamos ao vivo Vamos começar com a oração Para pedirmos a Deus a direção desta clínica da alma Peço a igreja Peço a igreja que ore comigo Peço a igreja que ore comigo dizendo Pai Santo Deus amado Estamos aqui meu Pai começando mais uma clínica da alma Eu sei Deus Que todos os irmãos e irmãs que buscam a clínica da alma Estão buscando direcionamento para suas vidas E não estão buscando ouvir a voz do homem ou da mulher Mas ouvir a tua voz Deus Pai Que o teu Santo Espírito dirija esta clínica da alma Que ela seja Deus para os teus filhos e filhas Consolo para a alma, direção para a vida Veja na tua santa, soberana e maravilhosa palavra Pai Dirije Deus mais esta clínica da alma Fala aos corações que estão aqui Deus Para ouvir a tua voz Dá a direção Pai A tua direção Que o Senhor possa Deus através de mim Expressar o desejo do seu coração E falar cada um a cada uma Que está aqui conosco É o que pedimos meu Deus e agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém irmão amados, queridos Queremos abraçar com carinho A cada irmão, cada irmã que está conosco Nos mais diversos canais Nós estamos operando em nove plataformas digitais Em três aplicativos Dois canais do Youtube Três canais do Facebook Estamos operando no Instagram Já com muitas pessoas aqui acompanhando a gente Nós vamos trazer O primeiro pedido de conselho Desta noite Vamos colocar um conselho em áudio Já quero agradecer a presença Das nossas moderadoras amadas Que estão com a gente Agradecer a missionária Adriana Carina Fabiana Maria Daniela Almeida Elis Regina Que está moderando direto De Santa Bárbara do Oeste No estado de São Paulo Daniela Almeida Em Salvador, Bahia Não é? A agradecer Aos irmãos que estão nos acompanhando Em várias partes do mundo Aqui está Renata Valso Aqui está também Jaqueline Kubinis Que moderando direto Dos Estados Unidos A Taciana Araújo Amanda Soares A irmã Fabiana Maria Moderando direto Da capital de Pernambuco Recife Um grande abraço Irmã Fabiana Eloy Farias da Silva Está conosco Pedindo oração pelo seu pai Que teve um AVC Não está caminhando São idosos Sua mãezinha também é idosa Vamos orar pela família dela Meus amados A Célia Medeiros Também está conosco Maria Auxiliadora A irmã Anne Irmã Eliane Silva Tantos outros irmãos e irmãs Gabriela Games Está aqui conosco Dacir Ribeiro A pastora Lilian Está conosco Direto de Blumenau Santa Catarina Com o pastor Jaysson A irmã Juliana Brandão Está em Salvador Bahia Também nos acompanhando Pastora Lúcia Praché Dizem que está aqui Pai do Senhor Carla Câmara Irmã Carla Câmara A esposa do irmão Elvis Quem lembra dela? Aquele irmão ateu Que foi para Israel E aceitou Jesus E foi batizado no Jordão Muito bem Queridos Amados Quero cumprimentar Também com carinho Os que estão conosco No canal RTV Pão da Vida De Leusa Invenção Está moderando direto De São Francisco Conte Na Bahia A Erika Borges Está conosco Canal Conectados com Cristo É Dilma Ribeiro Adriana Freitas De Lima A irmã Adriana Santos Está viajando De volta a Brasília Com a irmã Vanda Abreu Estão na estrada Chegam amanhã Que Deus as leve em paz Conduza debaixo Da santa proteção dele Irmã Teresinha Santiago Está conosco Anda Genovéis Luciano Oliveira De Niterói Rio de Janeiro O cantor Marco Antônio Está conosco aqui Nosso amado Marco Antônio Maria Conceição Muito obrigado Daniela GD Está aqui conosco Darcy Ribeiro Todos os irmãos amados Estão aqui Presentes Nós vamos trazer O primeiro conselho Eu peço As moderadoras Que coloquem O e-mail aí Pastor Chico Chagas Tudo emendado Tudo minúsculo Pastor Chico Chagas Chico com CH E Chagas com CH Pastor Chico Chagas Arroba Gmail.com Para quem quiser Pedir conselhos Pelo e-mail Já pode enviar Se for urgente Eu atendo agora Certo? Para a glória de Deus Né? Para a glória Do Senhor Jesus Vamos trazer Esse pedido De conselho aqui Está dizendo Que é urgente Pedindo para não Identificar A pessoa que está Pedindo conselho Você não precisa Se identificar Se você não Quiser se identificar É só dizer Não me identifique Não tem problema Não tem problema nenhum Porque às vezes A pessoa pede Um conselho Uma questão De foro Muito íntimo Muito pessoal E às vezes Existem também Os casos Em que a pessoa Está pedindo conselho Na cidade dela No bairro Na família Tem muita gente Que acompanha E ela não quer Se expor Para não causar Escândalo Para não causar Problemas Não tem problema Você pode pedir Seu conselho E ficar No anonimato Vamos ouvir Esse pedido De conselho Pai do Senhor Pastor Chico Chagas A paz querida Eu sempre ouço O culto no lar E no dia 23 de agosto Eu estava ouvindo O culto no lar E o senhor estava falando A respeito do perdão Que a gente tem que perdoar Pastor Eu passei Uma situação Muito complicada No meu trabalho Um sujeito lá Ele fez uma simpatia Para mim E aí Ficou aguardando Que eu fosse Ter caso com ele Aí ele fez Lá para outras meninas Se lambuzou E tudo Aí ficou Quando ele viu Que estava demorando Comigo Um dia eu fui subir Na escada Ele disse Por que você não Se entrega logo Para mim Eu fiz de conta Que não ouvi Mas eu ouvi Eu subi a escada Pastor Tremendo Revolto Jesus Tem misericórdia de mim Não é possível Que esse homem Estava pensando Que eu vou me sujar Com ele Aí passou Eu tive uma oportunidade Eu disse Em cima Eu falei assim Eu sou uma mulher casada Sou uma mulher cristã Sou apaixonada Pelo meu marido Não troco meu marido Por nada Porque eu sou arreada Dos quatro pneus Por ele Então amo meu marido E sou uma mulher Muito apaixonada Por ele Aí ele olhou Para mim com raiva Desceu Chegou embaixo Pastor Antônio Sérgio Grande abraço Todo mundo que teve Caso comigo Ele fez uma simpatia Para mim E que eu estava Apaixonada por ele Que teve caso comigo Encheu a loja disso Aí quando acabou Começou a estar Me ameaçando Se eu pretendia Saber quem ele era E ele disse uma vez Você sabia que Se pegar a foto De uma pessoa Fazer uma montagem Aí começou Pastor Antônio Sérgio E ele estava Com o celular filmando Um dia ele entrou No meu setor de trabalho Eu fui levar Uma ligação Para um gerente Ele entrou Pegou meu celular Ficou com meu celular Na mão Sabe Deus O que foi que ele fez Com o celular Quando eu voltei Ele estava com meu celular Na mão Eu disse Quem mandou você Pegar meu celular Tomei da mão dele E aí ele só ficava assim Entrava no meu setor de trabalho Ficava com o celular Virado para mim Se eu estivesse empacotando Que eu trabalhava no mercado Ele ficava Detrás de mim Filmando E aí um dia Até a mulher dele Foi me filmar Junto da recepção Onde eu trabalhava Aí quando eu vi ela Me filmando Eu baixei assim Fechei a porta Ela correu Eu digo Meu Deus Até isso Então ele ficou assim Revoltado E quando E se passava por mim Me dava uma piada Que ainda se vê Nos meus braços Entrou no meu setor de trabalho Sussurrou Que ele queria ser Meu sabonete Ficar me dando Essas piadas assim Pastor E aí quando acabou Ele pegou E Diz que ia me xingar De um nome Que eu ia chorar Pro resto da vida Ele só ficava Me xingando Me xingando E aí Quando eu ficava chateada Ele mandava procurar Um psiquiatra Aí quando eu tava perto De sair de lá Ele pegou uns bancos Assim Pastor De madeira E me empurrou assim Pra me derrubar Eu fui no RH Falei Ninguém disse nada Sempre eu comentava lá Ninguém fazia nada Eu tive que comer Isso tudo calado Com medo dele Agredir meus filhos E meu esposo Que ia me buscar Toda noite Quem ia me buscar No meu trabalho Era meu filho E meu marido Eu não ando só Só andar com meu filho E meu marido Ele se arriscou demais Em dizer que teve Casa comigo Porque se eu não saio só Ele me conhecia lá dentro Mas fora ele não me conhecia Pra ele dizer isso E aí eu fiquei muito revoltada Fiquei doente Pastor Fiquei com uma dor No intestino Tive que fazer colonoscopia Fiquei com o emocional Abalado Por causa disso Fiquei muito nervosa E aí até hoje Eu tô me sentindo mal Por causa disso Entendeu? Por causa dessa mentira Que eu não pude fazer nada Eu não sei o que é Que tem na montagem Porque ficava todo mundo Olhando o celular E olhando pra mim Passou um tempo Todo mundo ficava Olhando pro celular Olhando pra mim E aí Os clientes Que chegavam lá Eles passavam Essa imagem E começavam a olhar Pra mim Olhar pro celular Até que um dia Eu tinha dito pra ele Que eu trabalhava Com família Na igreja Ele chegou Mostrou o celular Pra um cidadão Colega dele E o cidadão Diz assim Vou botar um currículo Na igreja Vou comer E deixar pra não sei quem Não sei quem Foi um colega Que tava passando Então assim Ele começou a me Escarnecer Lá dentro E muitos cristãos Que trabalhavam Lá também Sentavam na rua Dos escarnecedores Ninguém ficou do meu lado Ficou tudo a favor dele Também E passavam os crentes E falavam de mim Então eu fiquei assim Sozinha naquele lugar Sem poder me defender Com medo de dar uma queixa Por causa Que ele me jurava Eu fiquei com medo Eu digo Bem, se eu der uma queixa Ele vai me agredir mais ainda E vai agredir meus filhos E meu esposo Eu fiquei com medo Porque ele é segurança Ele só anda armado É bruto Ignorante Bebe Então eu fiquei assim Com medo E aí Pastor Eu fiquei muito Preocupada com isso Tô doente até hoje Não posso sair Em canto nenhum Que o pessoal Quando me vê Já faz grupinho Pega o celular Fica olhando Se eu entro numa loja É assim Se eu entro numa clínica É assim Se eu passo na rua É assim Quando o pessoal me vê Que percebe que sou eu Já fica assim E se eu sair Mas minha esposa O meu filho Ainda é pior ainda No lugar que a gente chega Aí o pessoal Abre o celular E começa a cochichar E olhar pra gente Meu marido não liga não Ele não acredita assim Que tá vendo não Mas eu Porque eu passei A situação lá No meu trabalho Eu sei Que tem Porque um colega Disse que tinha Que o pessoal Não me mostrava Com medo de perder o emprego Entendeu Então Eu sei que tem Pastor Porque aonde Eu chego Pessoal Um dia Eu fui numa clínica Marcar uma consulta E quando eu cheguei lá Que o porteiro me viu Pegou as recepcionistas Fez aquele grupinho Ficou mostrando no celular Eu nem fui fazer a consulta Eu voltei e me embora Por causa disso Então pastor Como é que eu vou Perdoar um homem desse Que me escandalizou Na rua Que me escandalizou Em todo quanto é canto Na minha cidade Que eu não posso sair Em canto nenhum Aqui Até os vizinhos Tem Fica passando Os vizinhos Ficam E quando me vê Ficar olhando Ele ficava olhando O celular e latindo O cachorro é ele O cachorro é tu O cachorro é ele O cachorro é tu Você ficava dizendo assim Porque eu tenho certeza Que nessa montagem Tem eu e meu esposo Também Por isso Até os vizinhos tem Mas nunca Ninguém nunca chegou Pra mim Até na igreja Onde eu estou Congregando Pastor Eu sei que tem gente Que já tem Que já fica comentando Também passando Entendeu Eu estou sentindo isso Eu estou vendo Eu já disse a meu marido Que tem Já falei as pessoas Quem era Então assim Eu fico muito constrangida Como é que eu vou pedir perdão A um homem desse Que me escandalizou Que me agrediu Com palavras E me agrediu também Fisicamente Porque ele pegou o banco E me empurrou Queria me machucar Ele ficou revoltado Ele não se conforma De não ter De eu não ter Tido caso com ele Ele não se conforma Com isso Porque as outras Que ele fez Se lambuzou Pintou e bordou Eu sou mulher cristã Uma mulher casada Uma mulher cristã Tantos anos Casada tantos anos Amo meu marido Sou apaixonada Pelo meu marido E meu marido É por mim Eu vou me lambuzar Com qualquer coisa E ele outra coisa Ele chegava Ficava jogando pózinho No meu setor de trabalho Tirava um fracinho Do bolso Ficava jogando Toda vez Ele fazia simpatia No meu local de trabalho Toda vez Toda vez Ele não se conformou Em comigo Ser diferente E aí pastor Eu peço um conselho Pastor o que é que eu devo fazer Tem hora que me dá vontade Ainda de dar uma queixa dele Porque eu não estou Podendo sair nem na rua Quando eu saio Todo mundo fica olhando pra mim Fica olhando o celular E agora que parou de latir Mas ficava latindo também Pastor Ô pastor Me dá um conselho Por favor Pastor Eu falo pro senhor Porque o senhor é um homem Que sabe Em todas as situações O senhor tem uma palavra Pra dar pra gente A paz do senhor Meu querido A paz querida Amém Eu tenho que dizer A você é o seguinte Queixa dele Você já era pra ter dado Você já era pra ter dado Sabe por quê? É simples Porque Ele está Afrontando uma mulher casada Comprometida Né? Ainda bem que seu marido É um homem de paz Porque um caso desse aí Com um homem bravo Violento Já tinha acontecido Uma desgraça Né? Tinha acontecido Uma desgraça E assim Você deve procurar Delegacia da mulher E falar sobre todo esse constrangimento Houve uma ação Uma ação contra ele Por danos morais Você ainda vai fazer O principal Que é entregar pra Deus Essa situação Entregar pra Deus Eu aconselhei uma irmã Eu aconselhei uma irmã aqui Lá do estado de Minas Gerais Lá era um policial Um policial Que estava Um homem já de idade Mas muito mal caráter Muito safado Forçando a barra dessa irmã Pra querer ficar com ela Fingindo que era amigo do marido dela E por trás Seduzindo ela Indo atrás dela No local de trabalho Ela ia deixar o filho na escola Chegava Ele estava lá Acenando pra ela Ligava pra ela Ela bloqueava Ela arrumava outro número Ficava ligando Ligava até do número Da esposa dele E eu disse a ela Preste queixa Contra ele Vá no comando Da polícia militar Onde ele é lotado Informe ao comandante O que é que está acontecendo E faça uma campanha De oração E peça justiça a Deus Nós que somos crentes Nós temos que tomar As providências aqui na terra Mas Em primeiro lugar No céu Só que antes Da justiça Da terra Tomar as providências Deus tomou Esse policial Entrou no confronto Lá com os bandidos Bandidos atiraram nele Até hoje Ele está lá Coitado Em cima de uma cama Em bolsa de colostomia Toda arrebentada Toda lascada Nunca mais vem atrás dela E nem vem mais Nunca mais Eu acho Sinceramente Eu acho Um atrevimento Muito grande Esse pessoal Satanistas Que segue o diabo Eles são muito atrevidos Demais E por eles saberem Que nós crentes Temos paciência Temos o coração bom Aí é que eles tentam Fazer o pior ainda Sabia? Eles tentam Realmente fazer pior Mas só que o crente Não deve abrir mão Dos seus direitos Não, eu sou crente Vão pisar em mim Vão fazer Não, peraí Eu tenho meus direitos Eu sou crente Sou filho de Deus Além de eu ter meus direitos Eu tenho um Deus Que é justo juiz Quando a Bíblia diz Que Deus é justo juiz Está nos dando o direito De procurar a justiça De Deus e dos homens Agora você é uma mulher casada Sendo afrontada Passando por tudo isso Calada? Não Você já era para ter procurado Já era para ter prestado queixo Já era para ter abrido Um processo Com danos morais Contra ele Ah, porque ele é valente Ele pode ser valente Lá no terreiro dele Mas diante de Deus Ele não é nada Um homem desse Quando está na frente De uma delegada A delegada fala O que quer para ele Ele fica de ureia Bem murchinha Bem murchinha Esses valentões assim Safado Mal caráter Quando pega uma delegada Da mulher E essas delegadas Da mulher Toda é mulher Braba Mesmo valente Elas dizem o que quer E quando pegam a juíza O bom é quando cai na mão De uma mulher Cai na mão de uma juíza Porque ela senta na pele O que você está passando Aí ela diz para ele O que quer Ainda dá-lhe uma cadeia Ainda manda ele Tomar vergonha Entendeu? Se colocar na posição dele E processa ele Por danos morais Deixa ele pagar A indenização para você Minha amada Que história é essa? Não tenha medo não De exercer seus direitos Não Você tem direito Defenda Você é uma mulher casada Hoje em dia Do jeito que a lei está Só de um cara Cantar uma mulher casada Ele já pode ser processado Por danos morais Só dele cantar ela Só dele insinuar Que queria ter alguma coisa Com ela Vai em frente Chegou aqui um conselho Urgente aqui No e-mail Não vou identificar A irmã Está dizendo Pai do Senhor Pastor Chico Chagas Preciso muito Do seu conselho Pastor Eu descobri Um ano atrás Que meu esposo Me traía muito Eu nunca desconfiei Porque ele sempre Foi um bom marido Depois que descobri Tudo Ele me pediu perdão Mas eu não consigo Perdoar Não consigo perdoar Ele Já tentei De tudo Estou pensando Em me suicidar Porque não vejo saída Minha mente Só pensa Como fui boba E me enganei assim Não sei o que fazer Me ajuda Muito bem Minha amada Eu vou lhe ajudar Com uma palavra E essa palavra É uma palavra Que está aqui No livro de Marcos Evangelho de Marcos Capítulo de número 11 Quero trazer essa palavra Ao seu coração Porque vai servir Para todas as pessoas Que estão aqui Nos acompanhando Essa palavra diz Marcos capítulo 11 Versículos 25 e 26 E quando estiveres Isso era Jesus Cristo falando E quando estiveres Orando Perdoai Se tendes Alguma coisa Contra alguém Para que vosso Pai que está nos céus Vos perdoe As vossas ofensas Mas se vós Não perdoardes Também o vosso Pai que está nos céus Não vos perdoará As vossas ofensas Puxa vida Pastor Agora eu fiquei Fiquei encurralada Porque A palavra está dizendo Que se eu não perdoar Deus não vai me perdoar Exatamente isso A palavra está dizendo Que você precisa Perdoar Para ser perdoado E não sou eu Que estou falando É Deus que está falando É Jesus que está falando Você precisa perdoar Pastor é difícil Não Você talvez não consiga Mas Deus faz isso No seu coração Se você falar com Deus E disser Deus Coloca o perdão No meu coração Meu pai Tira toda essa mágoa Todo esse rancor Tira tudo isso Que eu estou sentindo Do meu coração Deus vai fazer isso Eu sei que é difícil Eu já perdoei Coisa meu irmão Que eu digo assim Meu Deus Perdoa Porque isso me faz bem E é bom Aos olhos de Deus A prova é que Deus diz Se você perdoar Eu te perdoarei Se você não perdoar Eu não te perdoo também Então A nossa condição Não importa O que tenham feito Conosco A gente pode até Não caminhar mais Com essa pessoa Não querer mais nada Com ela É um direito Que nós temos Mas perdoar Temos que perdoar Até porque O ódio O rancor É uma prisão Que nós nos colocamos Dentro dela É terrível Para a alma Para o coração Para o bem estar Faz mal a saúde Faz mal a tudo Então nós precisamos Perdoar Até porque Deus Nos manda perdoar E assim Nesse momento Que você está vivendo Agora Há tanto tempo Sofrendo Pensando até Em suicídio Imagine aí Pensando em suicídio Que é um absurdo Você tirar sua vida Por causa disso Não existe motivo nenhum Para você tirar a vida Ainda mais um motivo Como esse Ainda mais que seu marido Pediu perdão Você deve perdoá-lo E como você está assim Você precisa Se aproximar Mais de Deus Porque a maneira Mais fácil Para você perdoar É quando você Se aproxima mais de Deus Quando nós Nos aproximamos Mais de Deus Nós temos mais Da essência dele Em nossas vidas Mais do seu amor Mais da sua longanimidade Mais da sua paciência Às vezes Nós ficamos Digamos assim Curtindo Como a gente Costuma falar Quer dizer Mastigando Aquilo que aconteceu Dia e noite Pensando naquilo Não conseguimos ser felizes As relações amorosas Entre o casal Se tornam uma tortura E é tanto sofrimento Tanta coisa terrível Então o conselho Que eu lhe dou É que você Se aproxime mais de Deus Procure mais a igreja Procure estar mais perto De Deus Para você conseguir paz Para o seu coração Porque é muito ruim Viver nessa angústia Eu sei que você Está dizendo Pastor Mas o senhor Não sabe o que é isso Eu sei Já fui traído também Eu já fui traído Eu sei o que é isso Eu sei como dói Eu sei como martiriza Como nos faz sofrer Só que entre eu Estar numa masmorra O que é masmorra? É uma prisão No subsolo Debaixo do chão Sem ventilação Sem ar para respirar Um calor terrível Se a Deus Está nessa prisão emocional E a Bíblia Sagrada Me dá o direito De ser livre em Deus Jesus Cristo Nos ensinou A perdoarmos Então eu prefiro viver O que ele me ensinou Do que querer viver Pelos meus próprios sentimentos Meus próprios impulsos Por quê? Porque eu vou ser mais feliz E além de tudo isso Eu vou estar Com a minha alma Tranquila Sabendo que eu estou No caminho certo E estou pleiteando A salvação em Deus Perdoe-me amada Saia dessa prisão Foi você mesmo Que entrou e fechou E quer perdoar? Leia mais a Bíblia Escute mais louvores Mais pregações Você coloque assim No Youtube Pregações sobre perdão É só o que tem Você vai ouvir Milhares de pregações Vá ouvir Homens e mulheres Falando sobre isso Até porque Se você ficar nessa prisão Você vai morrer nela Tá bom minha amada? Deus abençoe Chegou aqui mais um pedido De conselho aqui no e-mail Meu pai de senhor Já havia mandado esse conselho Mas não vi Se o senhor respondeu Pode ler só Não me identifica por favor Eu me chamo fulano de tal Sou aqui de Goiânia Sou pão da vida à distância Entrei em contato com o call center Mas creio que pelo fato De tantos conselhos E o pedido para não me identificar Ficou mais difícil De ter o retorno Não Não é por isso Porque são muitos Ela colocou Pastor Peguei muito nos últimos anos Só Deus sabe quanto eu Só Deus sabe o que eu passei Por onde andei Comecei a voltar para o Senhor Jesus No final de 2021 No início de 2022 Eu voltei a conversar com um rapaz E começamos a ficar novamente E em seguida namoramos E isso tudo de maneira mundana Eu sentia muita vergonha diante de Deus Fugir das coisas de Deus Por tanta vergonha que eu sentia Mas sentia muita falta de CA Sentia muita falta de Deus E eu escolhi esse relacionamento Por três meses Isso da minha família Isso por três meses Isso da minha família Da minha mãe Ela escondeu da mãe Da família Por conta do medo Da reação da minha mãe Pelo fato de o rapaz ser católico E eu Ter me afastado do Senhor Por conta do pecado Eu sabia que a minha mãe Iria julgar esse rapaz Eu estudei com ele No ensino médio Na época do colégio Demos uns beijinhos Anos depois Ficamos alguns meses Éramos muitos novos Muitos novos E no início de 2022 Voltamos a ficar Como disse anteriormente E depois namorar Mas a saudade do Senhor Jesus A saudade de orar De buscar De sentir a presença de Deus Sem constrangimento A vontade de CA Me fez querer casar Então Quando foi em março deste ano Nos casamos Para que pudéssemos sair do pecado Pois já estávamos vivendo Como casados Só não estávamos casados Mesmo sem a vontade Não diga quem é No conselho Caso leia ao vivo Da minha mãe Mesmo sem a vontade Da minha mãe E da minha tia Avó Que é madrinha da minha mãe Que também sempre Foi uma mãe para mim Elas não queriam Pelo fato dele Ser de uma religião diferente Não ter condições financeiras boas Pelo fato dele usar maconha Só que eu nunca Contei para elas E ninguém da minha família Quem contou Foi minha irmã Que sempre gostou De fazer de tudo Para chamar a atenção E também senti Que a cor da pele dele Não as agradava E até já pedi perdão Para Deus Caso eu esteja Criando coisas Que não tenha Acontecido Que não tenha havido Mas já ouvi Da minha mãe Que meu marido Não teria condições De me sustentar Porque ele é pobre Porque ainda não tem casa Quando foi na semana Do meu casamento Minha mãe perguntou Se eu tinha certeza Se eu iria Se seria isso Que eu queria mesmo Que como eu já estava Vivendo em pecado Que eu continuasse Para eu não casar Naquele momento Porque segundo ela Não tinha dado tempo De fazer nada Mas o meu anseio Era sair do pecado Pastor Ouvi uma pessoa Ouvi uma pessoa Que já conhece Jesus Dizer Ser de Deus Falar para você Essas coisas Isso dói na alma Sabe Nisso foram tantas Orações contrárias Palavras contrárias Creio que tantas Palavras malditas Foram lançadas Em cima daquilo Que era para ser bênção E sinto que isso Deu uma grande brecha Para o inimigo Pois palavra de mãe Tem poder Sobre a vida dos filhos São tantas coisas Se algum dos pastores Pudesse entrar em contato Comigo para conversar melhor Hoje estou com cinco meses De casada Apenas no civil E desde então Estou buscando Deus Estava indo na igreja Da minha avó Que é igreja Cito o nome da igreja Não quero citar Para participar da Santa Ceia Mas não me sinto à vontade Não me sinto acolhida lá E nem sinto que é certo Como eles seguem As doutrinas deles Então parei de ir Mas como não queria Me esfriar E nem me afastar E sempre via minha mãe Ouvindo a pão da vida Eu comecei também A ter me edificado E comecei também E tem Comecei também Assistir a pão da vida E isso tem me edificado muito Tem sido uma bênção de Deus Mas há algum tempo Eu vinha sentindo Meu marido Muito distante Não querendo ter relações Não querendo orar Nem querendo ir à igreja Comigo Pois mesmo ele sendo De outra religião Ele ia comigo Pois ele ainda Não conhece a Deus De fato Isso é verdade Então entendo Que para ele Isso não fazia diferença Só que meu coração Já se alegrava No Senhor De ver ele Indo onde havia Algo mais próximo Da verdade Então sempre Em oração Pedindo para Deus Dar a cura A libertação A transformação É conversão E de fato É verdade Está em Deus E eu comecei A pedir para Deus Me mostrar O que estava acontecendo Porque ele estava assim Ele sempre foi Um marido maravilhoso Presente Em todos os sentidos De bom coração De bom cará É trabalhador Protetor A minha família Ama Ele Tirando minha mãe E minha madrinha Tirando o fato De ele ter Esse vício De fumar maconha Ele é uma pessoa Muito boa Quem precisa Da ajuda dele Ele está ali Ajudando Mas ele não tem Jesus ainda De fato E verdade Ele é muito Rancoroso Então ele guardou Muitas coisas Que a minha mãe Fez e falou E a minha irmã Também Mas oro para Deus Todos os dias Por isso também Para que haja O renovo de Deus Nessa situação Então pastor Há dois meses Eu tinha sido Muito incomodada Com uma pressão Muito grande Sobre nosso casamento E sobre a nossa ausência E o Espírito Santo De Deus Me revelou O que estava acontecendo Deus criou Uma situação Para que eu fosse Revelada Ele estava com vício Em pornografia Em masturbação Estava se masturbando Três vezes ao dia Segundo ele Era fumar E vinha a vontade De se masturbar E ver pornografia E ele entrava Em sites de comunicação Apenas para mostrar O órgão dele E o pior de tudo Saiu mandando vídeos Se masturbando Para os contatos dele E um desses contatos Foi de uma colega Que estudou conosco E ele veio Me contar tudo E foi aí Que eu descobri Tudo que ele estava fazendo Eu sentia Tanto nojo Tanto repúdio Que eu só queria Xingar ele Em vários nomes Com vários nomes horríveis Mandei ele sair de casa Pegar as coisas dele Voltar para a casa Da mãe dele E eu nem queria ver A cara dele Mas ele entrou Em desespero Começou a chorar E gritar Pedindo perdão Falou que não sabia Explicar aquilo Que tomava conta dele Que era maior que ele Então vi no olhar dele Uma sinceridade Pastor E comecei a olhar Com os olhos espirituais E pensar como Jesus faria Falei para ele Que ele poderia ficar Só que como só temos Uma cama Em casa Eu disse que ele Iria dormir Para baixo E eu para cima Assim foi indo Por alguns dias E depois ele me procurou Como marido E eu mesmo Com nojo Eu fui para dizer Que eu estava Dando ousadia E depois fomos ficando Bem novamente Pois sempre nos demos Muito bem Sempre conversamos De tudo E brincamos muito Também Mas por agora Tudo começou De novo A ausência Quando foi domingo Dia 26 de agosto Eu tive uma conversa Muito séria com ele Sobre isso novamente Pois essa rejeição Está me fazendo sofrer Muito Pelo fato De eu nunca Pelo fato De eu nunca Ter dado motivo Sequer para que fosse Ausente Ou sentisse Algum desinteresse Por mim E aí ele disse Que já estava Preocupado Com uma situação Que ele estava Passando Mas também Que ele achava Que tinha Acomodado Se acomodado Nesse sentido E eu disse Para ele Que mesmo Uma pessoa Que está acomodada Ele faz algo mal Mas ele nem Isso faz Porque eu procuro E procuro E ele não dá retorno Diz que está cansado Simplesmente não fala Nada para mim E fica na dele Aí esta semana Novamente Não fez nada Sobre a conversa Quando foi ontem Eu estava Com crise De ansiedade Por imaginar O que estava Acontecendo E orei muito E no bom dia Jesus Tive a palavra De 2ª reis 6 8 a 23 E lá estava Dizendo Que era como Eliseu Era muito maior Do que os inimigos Dele Então senti Tremendamente Deus falando Comigo Diante dessa Situação Quando li A palavra Novamente A noite Decidi falar Com ele Mais uma vez E fui bem sincera Sobre tudo Falei sobre Que o pecado dele Estava acarretando Para nós E que eu já tinha Feito tudo Que poderia Que somente Deus para dar Somente Deus para me dar E eu chorei muito E ele também E ele também Dizendo que estava Tentando mudar De vida Que ele não está Mais vendo Com tanta frequência A pornografia Ou se tocando É algo Que ele está Lutando Contra ele E está Tentando mudar De vida Que ele vai Fazer de tudo Para cortar De vez Que ele quer Esse casamento Que ele me ama Que ele quer Nossa vida Nossa família Na presença De Deus E eu mais uma vez Estou tentando Ser uma mulher Sábia Que edifica O seu lar Hoje no culto Do lar Assinei Meu contrato Com Jesus E entreguei Mais essa situação Para o nosso Redentor Para que ele Possa fazer Toda a diferença Na minha vida Do meu marido E do nosso casamento Pastor Confesso Que eu estou Com um pouco De nojo E não sei Como agir O que fazer Se ele me procurar E também Como toda essa situação Me diz Como agir Diante desses Vícios Por favor Admiro muito o Senhor Como homem Como pastor De ovelhas Ora por mim Pelo meu marido Pelo meu casamento Por nossas vidas Em todas as áreas Pastor Fico aguardando O retorno De vocês O quanto antes Jesus É lindo E maravilhoso Que ele Abençoe Grandemente Nossas vidas Amo vocês Em Cristo Muito bem Minha amada irmã Eu sei que você está aí Ouvindo Esse e-mail Chegou agora Há pouco tempo Sei que você está Escutando Eu queria Eu queria Dizer Para você Que No início Aqui Quando você Começou a falar Você falou Que você andou Muito no pecado Não foi? Você disse Eu pequei muito Eu andei muito No pecado Né? E A palavra de Deus Diz que Jesus Cristo Vai em busca dos seus Quando alguém Sai da presença De Deus Deus fica triste E Deus fala Com essa pessoa Muitas vezes Como foi comigo Deus falou Eu acho que aqui Eu tenho pessoas Que estão aqui comigo Que já Que já viveram Afastadas Pessoas que por um momento Se distanciaram de Deus E Ao viver longe de Deus Deus mesmo assim Falava com elas Dizendo Volte Seu lugar está vazio Eu estou esperando É verdade? Então Dessa mesma maneira Que Deus nos procura Para nos resgatar O diabo também Nos procura Para nos seduzir E levar de volta Ao pecado Então Eu não tenho dúvidas Nenhuma do que Eu vou dizer Para você Por conhecer A palavra de Deus Por ser estudioso Da palavra de Deus Há mais de 40 anos Dizer para você Que O inimigo está usando De tudo Para te levar De volta Ao pecado Quer dizer O marido O marido fumando maconha Dentro de casa Viciado de pornografia Se masturbando Quer dizer Ele no pecado Se dizendo católico A igreja católica Ela tem Assim Essa coisa De muita gente Dizer Se eu sou católico Nem a igreja vai É um grande erro Da igreja católica Não é o erro Da igreja É das pessoas A igreja não Das pessoas Que dizem Eu sou católico Ah qualquer coisa Eu sou católico Você é católico Quando foi que você foi Igreja Faz uns 3 anos Os 4 anos Que eu fui Então não é católico Católico Só é aquele Que é praticante Que vai à igreja Que participa Dos eventos Da igreja Alguém não pode dizer Que é crente Da pão da vida Se não frequenta Nem a igreja Pão da vida Como é que vai dizer Que é da pão da vida Tem gente Que Sou pão da vida Sim Você é pão da vida Mas é só pela vontade De dizer que é Porque se você não participa De nada da igreja Você não é Se você diz Que é evangélico Mas não participa De nada de Deus Não É melhor você dizer Que é uma pessoa de fé Eu creio em Deus Eu sei que Deus faz Aí tudo bem Não é verdade? Mas voltando ao assunto Eu não tenho dúvida nenhuma Minha amada Que o inimigo Está circulando ali Na sua vida Sabe Ele está rodeando A sua vida Para tentar te derrubar Ele está usando O seu marido Por quê? Porque ele é a pessoa Mais fácil Para lhe atingir Você pode ter certeza disso O objetivo dele É usar seu marido Para derrubar você É usar seu marido Para isso Quando o diabo Quer botar uma mulher No mau caminho Ele começa Por quem está mais perto Pelos filhos Pelo marido Pela irmã mais próxima Ele começa ali por perto Para ver se a pessoa Se destabiliza E fala Vou pecar também Ele está pecando Ele está vendo Filmo pornográfico Vou ver também Você está entendendo? Isso aí vai levar A pessoa A pessoa tem que ter Muita estabilidade No Espírito Santo Para resistir A tudo isso Repreender Orar Para poder seu marido Entender Que esse caminho Não leva ele a nada Por que o inimigo Está levando seu marido A se masturbar? Para que ele gaste Todas as suas energias Se satisfazendo Sozinho E você que é a mulher Sentindo-se o que? Rejeitada A mulher quando se sente Rejeitada Se ela não tiver Uma estrutura De fé Em Deus De temor a Deus O que é que ela vai pensar? Ela vai pensar E se satisfazer De qualquer jeito Vai ou não vai? Né? Um dia nós estávamos Conversando No meio de missionárias Da igreja E uma missionária Do nada Ela falou Meu marido fez isso Isso, isso Não merece um chifre? Eu falei Está repreendido Meu irmão Pelo amor de Deus Você é uma mulher de Deus? Falar uma besteira dessa? Que lugar que você Deu para o diabo agora? Repreenda isso No nome de Jesus Você está entendendo? O diabo Ele cria os meios Para tentar levar a mulher A se sentir rejeitada E dizer Você não quer não Pois tem quem queira Meu filho E sair procurando E acha Porque ele já está Com aquele endemoniado Lá no ponto Na agulha Para jogar na sua frente Ele já tem o endemoniado Do jeito que você gosta Não, eu gosto de homem Homem assim E tal idade E homem mais novo Homem saradão Ele tem O cão Tem todas essas pessoas Na agulha Para disparar contra a pessoa Quando surgir esse desejo No seu coração Ele bota na sua frente E aquela pessoa Chega E tem gente Que fala Caiu do céu Não, caiu do céu Não, veio do inferno Para tentar destruir A sua vida Então o trabalhar dele É exatamente esse É tirar de você O foco em Cristo E levar você ao pecado Porque seu marido Já está no pecado Porque ele está Trabalhando fortemente Na vida do seu marido Seu marido dá espaço Dá lugar É um homem que não tem Intimidade com Deus É um homem que Segundo a Bíblia Sagrada Como está escrito Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Está cego Pelo próprio diabo Então ele não está vendo Né Quantas vezes Um homem não vê Uma mulher ardendo em desejo Porque a pessoa é nova Está na explosão Dos hormônios É claro que ela tem necessidade De manter os seus relacionamentos Todo mundo tem Isso é natural Tanto homem como mulher Aí você imagine Uma pessoa na Na explosão dos hormônios Sentindo vontade De se relacionar E o camarada Ela se virando sozinho O que é que uma mulher pensa Se ela não for uma mulher Que tem estabilidade Com Deus Se não for uma pessoa Que está firmada na rocha Ah, ele está se satisfazendo Então eu vou me satisfazer também É isso que o cão quer E aqui o conselho É para que você Vigie com relação a você Até porque você Já andou no mundo do pecado E ele está querendo Te levar de volta para lá Para o chiqueiro Para a sujeira Para a imundícia É para lá que ele está Querendo te levar Então vigie Vigie Entendeu? E tente salvar o seu marido Orando Jejuando por ele Para que Você tenha autoridade em Deus Se você está de bem com Deus Se você tem harmonia com Deus Se você tem intimidade com Deus Você tem autoridade em Deus Para expulsar os demônios Que estão nele Não é só um não Isso é uma legião de cão Que está sobre a vida De seu marido As palavras que foram lançadas Contra ele Você tem que abrir os olhos dele Dizer Amor você não percebe não As palavras que foram lançadas Que você era pobre Você era um coitado Você era isso Você era aquilo Tudo que o cão quer Que você seja pobre Miserável Desgraçado Pecador Condenado Para o inferno Está na hora de você Abrir os olhos E caminhar com Cristo Para Deus te dar redenção Para Deus te libertar do pecado Para Deus te erguer Como um homem vitorioso Como um homem que vence na vida Venha comigo Vamos vencer juntos É isso aí que você tem que fazer E orar E jejuar E buscar Porque você como foi uma mulher Por exemplo Uma mulher que já foi prostituta Não sei se é seu caso Você disse que já andou no pecado Não sei se você já praticou a prostituição Uma mulher que é prostituta Quando ela sai da prostituição E ela vem Para a presença de Deus Ah, ela é muito tentada É como um homem Um homem que andou no pecado Quando ele sai do pecado E vai para a presença de Deus O diabo faz de tudo Para levar ele De volta Para os caminhos do pecado Lembra de Satanás Tentando Jesus Jesus O próprio Deus Porque estava na terra Ele tentou ele E a palavra de Deus E a palavra de Deus diz Lá em Hebreus capítulo 4 Que Jesus Cristo Em tudo foi tentado E nada pecou Até disso aí No desejo sexual Ele foi tentado A palavra diz Que em tudo Ele foi tentado Mas em nada pecou Então essa é uma realidade Que nós vivemos Que nós vivemos O Espírito milita Contra a carne E a carne Contra o Espírito Isso é uma verdade O maior desafio De ser crente É segurar os impulsos Da carne É o maior desafio De ser crente É por isso Que o sinal de Deus Para o povo judeu Era no prepúcio O que é isso pastor? A circunzição Os meninos Com oito dias de nascido Eram circuncidados Aquela carninha Que tem Na ponta do pênis Aquela carninha Era cortada Oitavo dia Então aquilo ali Ficava de qualquer maneira Fica cicatriz Eu fiz isso aí Fimose Eu fiz quando era muito jovem Fica marquinha Então toda a vida Que você vai fazer xixi Se você vai ter um relacionamento É claro que você vai ver seu órgão Naquela hora você vai ver Aquele cortezinho Aquela marca ali Para os judeus Ele diz isso aqui É a marca de Deus Para quem era aquilo? Para ele não cometer pecado Para ele não se relacionar Com mulheres comprometidas Nem com mulheres Fora da nação de Israel Porque Deus sabe Que a maior sedução Para o homem E para a mulher É a carne Tem o pecado da mentira Tem o pecado de levantar falso Tem o pecado de odiar Tem o pecado de todo mundo O pecado de enganar O pecado de comprar Não pagar O pecado de todo mundo Mas o pecado da carne É o mais forte que existe Você veja que os grandes pastores Grandes pregadores Grandes missionárias Caem na carne É ou não é assim? Então é por isso que Deus manda Jesus disse o que lá no Getsemane? Orai Vigiai O espírito é forte Mas a carne é fraca O desejo carnal Ele é muito forte Na vida de qualquer um de nós Então minha amada Ajude seu marido E a ajuda de seu marido Passa por você se blindar Você Peça a Deus A você Guarde você Para você poder lutar por ele Primeiro peça Blindagem espiritual Para Deus te ajudar Para Deus te blindar Para você poder lutar por ele Não vá de corpo aberto Não vá de qualquer jeito Não vá na ira Não vá na raiva Não vá fora da presença Vá sempre cheia do Espírito Santo Para Deus te dar vitória Chegou mais um conselho aqui Mas eu vou colocar um aqui em áudio Para a gente mesclar um pouco Colocar um aqui em áudio Vamos ouvir esse conselho aqui amados Também quero aproveitar Pastor Chico A oportunidade Para fazer ao Senhor Duas perguntas Acredito que vai ser apenas Essas duas mesmas A primeira Com relação A saber Se na palavra do Senhor No Evangelho do Senhor Há alguma palavra Que nos diga Que para testemunharmos A forma como Deus entrou na nossa vida Nós que nos convertemos Que aceitamos a Jesus Precisamos ter Algum tipo de preparação Como é que eu posso Me explicar Melhor para o Senhor Eu vou Citar a mim mesma Como exemplo Quando eu Me converti Aceitei a Jesus Fiz Discipulado A preparação Para o batismo E houve um determinado momento Em que Eu senti Senti O desejo de compartilhar Com outros irmãos O meu testemunho Como o Senhor Chegou Na minha vida E quando eu fui Falar Em um determinado Culto Em que eu estava Que eu desejaria Naquele momento Testemunhar Dar o meu testemunho As pessoas que estavam À frente Os dirigentes Da igreja Da congregação A qual Eu fiz parte Por 16 anos Simplesmente Virou para mim E disse Que eu Para que eu pudesse Dar o meu testemunho Eu tinha Que me preparar Ter Como uma preparação Para Para que isso fosse feito Na hora Eu não entendi Porque Nova convertida Então Eu não entendi Ali na hora A questão Da preparação Mas aquilo Me Me deixou Tão triste Tão Tão frustrada Num momento Que eu Fiquei assim Nossa Deus Tem que Ter Essa exigência De que eu Tenho que me preparar Para testemunhar O que Deus Fez E está fazendo A forma como Ele chegou Na minha vida Como estava A minha vida Quando Quando Eu decidi Escolher Né É Aceitar E seguir A Jesus E aquilo Foi algo Tão Tão Impactante Na minha Vida Que Acredite Ou não Em todos Esses anos De caminhada Eu nunca Dei o meu Testemunho Foi algo Tão Tão Forte Assim Que Depois Já de muito Tempo Assim Deus Eu nunca Dei o meu Testemunho Como se Tivesse criado Um tipo De bloqueio E Como se Falar para Alguém Como era Minha vida Antes Da chegada De Jesus Para Para depois De ele já estar Na minha vida Fosse algo Vergonhoso Para mim E eu sempre Fiquei Com vontade De perguntar O porquê Ter esse Entendimento Se realmente Na palavra Diz Isso Fala Sobre Isso É E eu Sempre Acabava Deixando Passar Deixando Passar E E aí Agora Surgiu Essa Essa Oportunidade Então Eu estou Aproveitando Se Se há De fato Porque eu já Tenho visto Tantos irmãos Testemunhando Coisas lindas E grandiosas Que Deus Tem feito E faz Na vida Dos irmãos E Eu em nenhum Momento ouço Essa questão De preparação Que Voltou Isso à tona Sabe No meu pensamento E A outra Questão É Que o Senhor Me falasse Na palavra É A importância Ou não Que o Senhor Me desse uma explicação A respeito Da Da escolha Né Da escolha Tanto Do Do Homem E da mulher Na questão Do De esperar Em Deus Né A A pessoa Com quem É Ela espera E aguarda É Se relacionar É Porque assim Eu Hoje Né Com 40 anos Mesmo em meio As minhas falhas Os meus defeitos Nessa questão Do esperar Em Deus É algo Que Que eu escolhi E que eu sou Muito criticada Por fazer É Até mesmo Por pessoas Que se dizem Ser evangélicas Que ao meu ver Acabam Não sendo Porque Eu Não vejo Isso Como algo Errado Como algo É Ruim Né Porque Quando a gente Fala Ou relata Algo assim Ai Ai Mas você Vai cair do céu Você Fica escolhendo Porque se não Não sou eu Que estou escolhendo É Deus Que está fazendo A escolha Por mim Eu sou consciente De pagar Por erros E por falhas Que eu Escolhi Fazer Por caminhos Que eu Escolhi Traçar Muitos deles É Mesmo Sabendo Que não Eram Bem Vistos Aos olhos De Deus E Hoje eu vivo As consequências Mas Nesse ponto Nesse Nesse Sentido É Eu me Alegro Em Em dizer Que Eu espero Que eu Aguardo Em Deus Meu amado A pessoa Com quem Ele Está Escolhendo Está Preparando Está guardando Para a minha Vida E É Às Vezes Até A própria Família É Critica Você Por você Ter decidido Esperar No Deus Que tudo Sabe Que tudo Pode Que tudo Faz É Algo Tão Importante Na sua Vida E Ainda Você Leva Meio Que Um Apontamento Por essa Escolha Por esse Esperar Em Deus Como se Se Preservar Se guardar Para seu Esposo Fosse algo Tão feio Tão Sei lá Vergonhoso Quando não é Eu vejo Como Não criticando Longe de mim Criticar Mas Algo que Aos meus Olhos Eu Eu sinto Que Algo que Eu Pelo menos Nesse sentido Eu estou Agradando O Senhor Então Assim Eu queria Que na Palavra Também O Senhor Meio que Me Que me Falasse Me Confirmasse Na Palavra Do Senhor O quanto A gente Se Preservar Para o nosso Esposo Se guardar No sentido De Nos mantermos Virgens Né Isso Agrada Aos olhos De Deus Tá bom Que Deus Continue Abençoando Mais uma Vez Um grande Abraço Em todos Vocês Da palma Da vida Eu os Amo De todo Coração Que Deus Abençoe Em nome De Jesus Amém Amém Querida Eu vou Responder A primeira Você fez Aqui Alguns Questionamentos Né Vou Responder A primeira É Com relação A testemunho Algumas igrejas Quando o pastor Diz que você Tem que se preparar Para dar o testemunho Eu não entendi O que ele Quis dizer Eu acho Que o fator Principal De você Testemunhar É glorificar O Deus Que te deu A vitória Eu quero Aqui ler Para você A palavra De Deus Que está Falando Sobre isso Né A palavra De Deus Que fala Em Marcos Capítulo 5 Versículo 19 A palavra De Jesus Não permitiu Mas disse Não permitiu O que? Que o gadareno Seguisse ele Aquele homem Demoniado Que queria seguir Jesus Depois que foi liberto Jesus não permitiu Mas disse Vá para a casa Para a sua família E anuncie-lhes Quanto o Senhor Fez por você E como teve Misericórdia de você Jesus mandou ele Ir primeiro Para a casa dele Para a casa dos pais Da família Dos tios Os primos Contar o testemunho Hã? Quando Jesus Curou Os dez Leprosos Voltou um Para agradecer Para contar o testemunho Jesus disse Cadê os outros nove? Olha o que diz aqui Olha Primeiro a João 5.10 Quem crê no Filho de Deus Tem em si mesmo Esse testemunho Quem crê em Deus O faz E quem não crê em Deus O faz mentiroso Porque não crê no testemunho Que Deus dá Acerca de seu filho Veja aqui Evangelho de João Capítulo 8 Versículo 14 Respondeu Jesus Ainda que eu mesmo Testemunhe em meu favor O meu testemunho É válido Pois sei de onde vim Para onde vou Mas vocês não sabem De onde vêm Nem para onde vão Estava falando para os judeus Que eles não estavam testemunhando Porque eles não tinham Que se testemunhar Logo Se nós temos um testemunho Nós temos que Contar Para a glória de Deus Veja Colossenses 3.23 Tudo o que fizerem Façam De todo o coração Como para o Senhor Jesus E não para os homens Você está ouvindo a palavra? Veja aqui Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 Mas receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão Minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia Samaria Até os confins da terra Quem dá Quem é testemunha Faz o que? Dá testemunha Então eu não entendo Por que o pastor disse Você tem que se preparar Você tem que se preparar Por que? O testemunho não é Para a glória de Deus? Eu não vou testemunhar Do que Deus fez? Então você está certo Em testemunhar É por isso que a igreja Pão da Vida É uma igreja que realmente Dá muita oportunidade Para as pessoas Testemunhar Não só da Pão da Vida Mas de qualquer outra igreja Nós temos liberdade Para a pessoa vir Contar seu testemunho Tanto através da Logo assim Os nossos cultos Eles não são cultos Só para dentro da igreja Eles são para as redes sociais Pessoa testemunha Para o mundo inteiro Tem que contar Para a glória de Deus Irmãos E com relação A se preservar Para o marido Como você disse Essa é uma opção Muito pessoal E tudo aquilo Que você faz Para a glória de Deus É louvável É agradável a Deus Pronto Eu estou aqui Tomando café Essa hora 11h40 Eu tomando café Tira o sono Tira Eu estou tomando café Então Eu amo tomar café Café com leite Café Estou tomando café com leite agora Que a minha neguinha fez Então o que é que acontece Se eu disser para Deus Deus Eu vou passar 30 dias Sem tomar café É um propósito Que eu faço com o Senhor Se eu honrar esse propósito É para a glória de Deus Então se uma mulher Está namorando um rapaz Mesmo que ela não seja Mais virgem Mas ela diga para ele Olha Nós só vamos nos relacionar Quando nos casarmos Isso é para a glória de Deus? É Então você está fazendo Algo maravilhoso Até porque você está Preservando o seu corpo Que é templo e morada Do Espírito Santo E a palavra de Deus Vai dizer aqui Em 1 Coríntios 3 Vamos ler 1 Coríntios 3 Vamos ver o que diz a palavra 1 Coríntios 3 16 Uma moça Uma mulher Disse assim Não, eu só vou Deixar você tocar em mim Quando a gente casar É um escândalo É como se uma pessoa A gente vê Vocês vejam Que uma pessoa Acha uma carteira Cheia de dinheiro Aí procura o dono Vai na delegacia Vai no canto Não tira um tostão Vira notícia nacional Sai em Jornal Nacional Jornal da Record Jornal da Bandeirante Jornal da Globo Sai em tudo que é jornal As rádios Vem entrevistar As revistas Todo mundo quer entrevistar Por quê? Porque aquela pessoa Devolveu a carteira Com dinheiro Que normal seria roubar Então quando alguém Faz algo Extraordinário Para Deus Chama atenção É a mesma coisa De uma mulher dizer Não, eu sou Eu casei um casal Agora Recentemente Que aconteceu isso A moça namorava Com um rapaz Ela casada Separada Mãe de filhos Ele também Casado Separado Já pai de vários filhos E ela disse a ele Que ele só tocaria nela Quando se casasse E ele veio falar comigo Mais ela Para ver o que é que eu dizia Eu digo Olha Os propósitos Que você tem com Deus Ninguém pode se meter O propósito Que eu tenho com Deus É eu e ele Ninguém de fora Pode interferir É eu e Deus É uma conversa bilateral Eu e Jesus Cristo Acabou assim Quem é o pastor Que vai entrar e dizer Que isso é besteira Que não pode Só se ele for louco Entrar no meio De um propósito Que alguém fez com Deus É como alguém fez Um voto com Deus E o pastor entra Para desmanchar o voto Ele é louco Se o negócio Foi feito com Deus Como é que você vai desmanchar? Não tem que ter respeito Reverência e obediência A risa bandeira está dizendo Eu entendo o voto Da espera É certo Eu também esperei O meu 11 anos Mas isso é uma escolha pessoal Pronto É uma escolha pessoal É uma questão sua Até porque Essa pessoa Provavelmente Não se sentiria bem Se Tivesse um relacionamento De qualquer jeito Não ia se sentir bem Estamos ao vivo Viu Solange Soares Estamos ao vivo Amado Para a glória de Deus Temos aqui mais um pedido Sim Tem um pedido de conselho Aqui no e-mail E-mail Pastor Chico Chagas Arroba Gmail.com Boa noite Pastor Congrego na Pão da Vida Sede Junto com meu esposo Recentemente convertido Vim aqui pedir Um pedido de oração Sobre a minha loja Que atualmente Tive que fechar Deus nos trouxe até aqui E nos fez chegar Onde chegamos Porque com nossas Próprias forças humanas E recursos Não conseguiríamos Mas devido Tantas coisas Tivemos que fechar Nossa loja Era o nosso sonho Trabalho com bolos Doces e salgados E já adianto Que gostaria muito De sempre estar Contribuindo com meu trabalho Para a igreja Gostaria muito De uma oração Para que o Senhor Possa abrir as portas E nos dar oportunidade Bem melhor Eu creio que a glória Da segunda casa Será maior do que a da primeira Por favor, pastor Ora para que nossos negócios Venham a ser abençoados Por Deus Que Ele possa trabalhar Grandemente em nossas vidas Obrigado E a paz E a paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Que bom irmã Que você está Mesmo tendo que fechar A sua loja Que você disse Que é sonho Mas você está Entregando sua vida Para Deus E esperando o melhor De Deus Eu vou dizer Para você Porque isso já aconteceu Comigo Quando Deus Fecha uma porta Que se nós Somos servos Dele Estamos na presença Dele Quando Ele fecha Uma porta Você pode ter certeza Absoluta Que é Para o bem nosso Eu fui empresário Eu fui empresário Muitos anos Abri várias empresas E quando eu fui Se vir a Deus Eu tinha duas empresas Eu tinha 22 funcionários 10 carros de som 8 quadriciclos de som Estrutura de som De palanque Tinha um movimento Muito grande Estúdio para gravação Loja de presentes Fusquinha do amor Quem lembra Do Fusquinha do amor Ganhava dinheiro Mas não era feliz Tinha contas bancárias Mas não era feliz Então nós temos que entender Que Deus fecha uma porta Quando Deus fecha uma porta Você diga Deus obrigado Senhor Por ter fechado essa porta Porque eu sei Se o Senhor está fechando essa porta É porque tem portas melhores Para serem abertas para mim Porque quem é Quem é que sabe o melhor Para mim É Deus Irmãos Eu amava trabalhar Com carro de som O meu hobby Dia domingo Era ficar limpando os carros Lubrificando Cuidando Arrumando Consertando Eu ficava o domingo inteiro Os motoristas Tudo aí na praia Curtindo a vida E eu debaixo dos carros velhos Era o meu domingo E a pastora Jossa Neto Tadinha Rudeando Me dando chave Me dando graxa Me dando a graxeira Me dando máquina de sol Me dando tudo E eu arrumando aquilo ali A mãe Quando era quatro para cinco horas da tarde Eu estava preto da cabeça Os pés lá E ela me dá banho Limpar aquela graxa Eu ficava todo fedorenta graxa Só que eu fazia tudo aquilo E não sabia que Deus não tinha aquilo para mim Deus tinha para mim Estar aqui Pregando a palavra dele Falando com vocês Hoje eu tenho uma vida Que eu amo Cuidar de vidas Aconselhar vidas Apacentar ovelhas Abrindo igreja em várias partes Eu amo isso Eu amo isso Eu amo isso Mas naquela época Eu achava que aquilo era o que eu devia fazer Quando eu comprava um carro Montava outro som Vixe, aquilo era uma alegria louca Eu só estava arrumando mais problema Mais dor de cabeça Então Deus Ele quer que O que é que ele diz? Vinde a mim Vós que está descansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para vossas almas Porque meu jugo é suave Meu fardo é leve Meu jugo é suave Meu fardo é leve Às vezes nós estamos carregando um fardo muito pesado E Deus disse Para que você está carregando isso? Olha aqui meu fardo Bem maneirinho Tome meu fardo O meu fardo você vai comer melhor Você vai andar melhor Vai andar limpinho Vai andar arrumadinho Você vai realmente ter uma vida de paz Tome aqui E às vezes a gente está querendo Uma vida de sufoco E Deus querendo nos tirar disso É Aldi Aldi Neto Morato É isso? Um abraço meu amado Tem uma irmã aqui também de Caruaru Quem é? Galdino Isaú Galdino De Caruaru, Pernambuco Deus abençoe Viu? Pastor Alexandre está conosco aqui também Deus abençoe seu ministério Meu pastor Vem abrir uma pão da vida aqui em Brasília Vamos abrir sim, viu? Já está em andamento Já em nome de Jesus Muito bem Então vamos trazer outro conselho aqui Deixa eu ver aqui Esse conselho aqui Está dizendo Boa noite, pastor Pastor, não quero me identificar Eu estava sem trabalho Eu estava sem trabalho e pedi para minha irmã Me emprestar o cadastro dela para fazer Uber Mas para minha surpresa Ela me negou Consegui fazer meu cadastro e comecei a fazer Uber Nesse período ela comprou outro carro e me ofereceu alugar o dela por 500 reais por semana Não gostei da atitude dela Pois sempre sirvo a todos E no momento que precisei Ela não quis me servir Ela quer me obrigar Alugar o carro dela Sendo que já estou usando outro alugado O senhor acha que eu estou errada? De preferir continuar com o carro que eu já estou? Deus abençoe e espero sua opinião Minha amada Se o carro que você já está Está dando certo Você está Ganhando seu pãozinho Seu dinheiro É uma irmã aqui Continue nele Continue nele E outra coisa Sua irmã não pode lhe obrigar Não é Fazer você Fazer um trabalho desse Por obrigação Não, você vai ter que fazer Não, não existe isso Não tem como ela lhe obrigar isso Quem é que vai lhe obrigar Alugar um carro? Ninguém pode lhe obrigar isso Está bom, amada? Vamos ver aqui esse pedido de conselho Bom dia, pastor A paz do senhor Tudo bem? Pai do senhor, tudo bem Meu nome é Cris Eu sou de Goiânia Mas eu não quero ser identificada Você já falou Eu estou passando aqui Quando eu quiser ser identificada Eu não digo o nome Tem uma amiga Uma irmã nossa Que é missionária Uma amiga Já tem um tempinho Que ela acompanha a gente E só que Ela está vivendo Uma vida assim O marido dela Mexe com droga Bebe Rouba Faz coisa errada E Só que ela está junto com ele Então ela está orando para a gente Ela ora para a gente Ora para a minha família Para a família da minha irmã E a gente não vê as coisas fluírem A gente não vê as coisas melhorarem E Deus tem tocado o meu coração O Espírito Santo Eu sou batizada Já há um tempo E a minha irmã não é Então a minha irmã já é mais assim Ela não tem muito entendimento E eu já conheço um pouco a palavra E o Espírito Santo Está me incomodando muito Gente, será que é certa A vida que ela está levando Ela orar para a gente Aí eu conversando com a minha irmã Minha irmã falou assim Ai, mas as coisas aqui em casa Estão tão difíceis Ela tem uma empresa de posto artesiano E os caminhões estão estragando direto Vive na oficina E nada dá certo Aí ela, gente Eu acho que é Será o que é? Será porque ela está orando? Será porque nós não estamos pedindo Ela mais para orar? O que está acontecendo? Entendeu? Então assim Eu queria pedir uma orientação para o Senhor Porque tem pouco tempo Que eu estou ouvindo as suas orações Estou ofertando na casa do Pai Ontem mesmo eu pedi meu marido Ofertar na casa do Pai Contei a história do Senhor para ele E assim Eu sou encantada com as suas orações Culto do lar Oração da manhã Eu ouço todos os dias E eu queria que o Senhor me orientasse O que é que o Senhor acha? A gente deve continuar Com essa irmã orando para a gente A vida que ela leva é certa Ela está orando para nós Eu queria que o Senhor orientasse nós Mas eu não quero ser identificada Porque Eu não quero que o Senhor coloque no ar Porque eu não sei se a pessoa está ouvindo E ela sabe do Senhor Então eu queria que o Senhor nos ajudasse Tá? Fica com Deus Primeiro Deixa eu falar uma coisa para vocês Quando vocês forem gravar um áudio Que não quer se identificar Não diga nada Só grave E bote a observação Não me identifique Pronto Acabou-se Mas às vezes o calcente Manda para mim esses conselhos E já pediu a pessoa Para colocar no ar Muito bem Vamos analisar na palavra de Deus Vamos analisar na palavra de Deus Eu vou usar Uma expressão de Jesus Cristo Para falar sobre isso Jesus Cristo disse que Da mesma árvore Não pode sair fruto bom e fruto ruim Ou seja Depois eu vou chegar onde ela está Onde ela está falando Eu quero primeiro dar essa explicação Para todo mundo entender Da mesma árvore Não pode sair fruto bom e fruto ruim Então se uma pessoa Eu estou falando Não estou falando no caso dessa missionária Parece que no caso que ela falou aí É o marido dela Que é problemático Né? É o esposo dela que parece que tem problemas Isso não impede ela ser uma mulher de Deus Não impede Por exemplo Se você é uma mulher de Deus E tem filhos Que não andam nos caminhos de Deus Tem marido que não andam nos caminhos de Deus Isso não impede De você ser uma pessoa de Deus E Deus operar através das suas orações Não impede Agora Essa é uma situação Agora outra situação Se a pessoa Que diz que vai orar por você Tem uma vida Como a gente chama Costumeiramente no meio evangélico Uma vida desmantelada Uma pessoa tem uma vida Fora da presença de Deus Ela não tem nada para lhe oferecer com oração Mas pastor Vou mostrar na palavra Vou mostrar na palavra Porque é para você ver Que o que eu estou pregando é verdade Olha A palavra de Deus diz Que Deus não escuta Pecadores Está escrito na palavra A palavra de Deus vai dizer Que Deus Não escuta pecadores Evangelho de João Capítulo 9 Versículo 31 É sabido Que Deus Não escuta pecadores Está aqui na palavra Está na palavra Se Deus diz Que não escuta pecadores Então Uma pessoa Que está no mundo do pecado Eu não vou querer Que essa pessoa Ore por mim Mas por que pastor? Porque aquela Às vezes eu sou a pessoa Que está no caminho de Deus Aí chega uma pessoa Com a vida Toda bagunçada Uma pessoa Com a vida desorganizada Uma pessoa Com a vida Fora da presença de Deus E quer orar por mim E eu vou aceitar Essa pessoa Orar por mim Assim Pedindo para Deus As coisas Sendo que Eu estou mais na presença De Deus Do que aquela pessoa Né E tem uma coisa Acontece demais isso Uma vez Uma mulher chegou na minha casa E disse assim Pastora Jossanete Deus mandou eu vir aqui Fazer uma campanha De oração Durante sete Sexta-feira Eu vou vir na próxima Sexta começar a campanha Ela não pediu Nem se a gente queria Diz que vinha E a pastora Jossanete Disse Se for de Deus Você vem Se não for Você não vem não E ela não veio Porque a pastora Diz para ela Minha filha Eu estou estranhando Deus mandar você Aqui orar Porque essa casa Aqui tem oração Minha filha Aqui tem joelho dobrado Aqui tem consagração Aqui Eu e minha esposa Nós oramos demais Aqui Todo irmão Que vem na nossa casa Sai daqui Abençoado Com oração Aí Deus mandar você Vim aqui orar Eu estou estranhando Mas por que Que a pastora Disse isso Porque sabia Que aquela pessoa Tinha uma vida Desmantelada Então como é Que uma pessoa Que vive na dutério Que vive na jogatim Na bebedeira Nos vícios No pecado Quer abençoar Alguém com a sua oração Com oração de que? Que Deus não escuta Porque a palavra Está dizendo isso Então Alto lá Se Deus diz Que nós não devemos Nos alimentar De nada consagrada Consagrada aos deuses Pagãos Como é que eu vou Pedir a oração De uma pessoa Que não tem intimidade Com ele Que não tem negócio Com ele Que não anda Nos caminhos dele Essa pessoa Vai me dar o que? Porque eu vejo Na Bíblia Quando Namã Foi para Israel Ele não foi Procurar Geazi Não Ele foi atrás Foi do profeta Eliseu Chegou lá Foi o que Eliseu disse? Eliseu disse Manda ele para cá O rei de Israel Rasgou as vestes Vestiu pano de saco Porque o rei da Síria Tinha mandado Namã Para ser curado O rei de Israel Disse Ele está Ele está fazendo isso Para poder arranjar Coisa Para brigar comigo Ele quer brigar comigo Ele quer guerra comigo Ele sabe que eu não sei Curar ele Eu não tenho poder Para curar ele O profeta disse O que? Manda ele vir para cá Aqui E ele vai saber Que em Israel Tem profeta Era porque Aquele homem Tinha intimidade Com Deus Quando Namã Vê ele Ele disse Eliseu nem saiu Fora para receber ele Por causa da Ousadia dele De vir trazendo roupas Vestes Ouro Muita comida Muita coisa Querem comprar o profeta O profeta nem recebeu ele Mandou o recado Diga ele que Está aí o Rio Jordão Dê sete mergulhos Que ele vai sair curado E ainda Botou a lepra Sobre o Geazi Porque foi depois Da cura Atrás de Namã Para receber o que Namã Traziu O profeta não quis Um real Então hoje Tem muita gente Vivendo De casa em casa Orando Para receber o dinheiro Não tem nada A você abençoar Um servo de Deus Que ora por você Não tem problema nenhum Pelo contrário Isso é maravilhoso Para você abençoar Se você sentir De Deus De abençoar Porque também Eu reconheço Aqui na nossa igreja Tem muitas irmãs Que vivem Da obra Mas elas não cobram nada É as pessoas Que querem abençoar Então tem várias pessoas Que vivem aqui assim Você abençoar um profeta Tudo bem Agora ele cobrar Como aconteceu Naquele dia do testemunho Aqui Você lembra Que o falso profeta Pediu 500 reais Para orar Pela avó da irmã Para ela não morrer E a irmã não tinha Não deu A avó morreu E a irmã estava aqui Angustiada Vocês viram o áudio Dela aqui Chorando Porque eu não paguei Minha filha Sua avó morreu Porque estava velhinha Estava na hora Esse falso profeta Não tem poder Para salvar nem ele Quanto mais sua avó Isso é mentira Isso é engano Precisou dizer para ela Isso é coisa do diabo Isso é falso profeta E tem muitos Vou Vou para o monte Consagrar esse melzinho Do amor Traga o seu amor De volta Em três dias Olha o escândalo Que estourou Com o nome dele Aí É o que eu digo A você Nós crentes Hoje nós estamos No meio De um ventaval De falsos profetas A internet É uma benção Para pregar A palavra de Deus Para alcançar Almas para Jesus Eu estava vendo Aqui nosso canal Um canal Que nós temos aqui Um só Sem falar nos outros A gente já chegou A 180 milhões De acesso Imagine Quantas pessoas Ouviram a palavra de Deus Foram edificadas Mas quantas Não tem aí Ouvindo esses falsos profetas Mentindo Cobrando Enganando Tem gente que vai Ouvir um profeta O profeta O falso profeta Chega na cidade E sai anunciando Um carro de som Profeta fulano de tal Raio X de Deus Meu Deus Ele sabe até Seu CPF Meu irmão Pelo amor de Deus E fica um monte De gente na porta Para ouvir Aquele falso profeta Que vai dizer Seu CPF Pessoas enganadas Me diga uma coisa Você acha que Deus Seja sincero Meu irmão Minha irmã Você acha que Deus Na grandeza dele Na soberania dele Do alto Da sua glória Deus Deus Você entra Você entra Você entra Bota o nome dela Já aparece tudo Sobre aquela pessoa Existe ponto Ponto É um fonezinho De ouvido Bem fininho Que ele enfia Dentro do ouvido E ninguém vê Porque ele fica Escondido lá dentro E fica uma pessoa Dentro da igreja Com um microfone Aqui Você pode prestar atenção Quando tiver Esses falsos profetas Que tem alguém Passando as coordenadas Para ele E o falso profeta Fica aqui Vamos dizer Que eu estou na igreja Com essa roupa Aí o O informante Do falso profeta Diz Olha Esse gordinho De óculos Aí Está vendo Com essa roupa Com as palmeiras Desenhadas aí Está vendo O nome dele É Chico Chagas Esse aí Ele foi empresário Agora é pastor Ele começa A contar a minha vida Minha vida Todo mundo conhece Eu conto para todo mundo A gente bota Tudo na internet Você tem um problema Na sua casa Um neto seu Um filho Passou por um problema De saúde Teve um grande livramento Ele vai falar Daquilo ali Que você vai jurar Que é Deus falando Mas é porque Ele já tem Suas informações Cada cidade Que ele vai Ele levanta Os membros Daquela igreja ali Agora tem uma coisa Deus está arrancando As máscaras Está derrubando Tudo Os falsos profetas Estão sendo envergonhados Lembra de um gordinho Que falava Estou ouvindo Pode falar a Deus Sim senhor Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Quando ele dizia Estou ouvindo Não era ouvindo Deus Não era ouvindo O cara passando As coordenadas Para ele No fundo da igreja Dizendo quem era quem E as pessoas chorando Emocionadas Achando que era Deus Que falta de vergonha Meu Deus do céu Que coisa triste Vamos ouvir mais um pedido de conselho Bom dia Bom dia irmãos Da Rádio Pão da Vida Amém Amém Que Deus abençoe a todos O meu pedido de conselho Eu moro aqui em Mauá, São Paulo Amém Eu não vou falar meu nome Porque Certo Algumas pessoas conhecidas Podem escutar o meu nome E eu não quero dizer meu nome Tá bom O meu conselho Para o pastor Chico Chagas Pastor Primeiramente Bom dia Deus abençoe sua vida Amém A pastora Jossan Net E a todos Pastor Há Alguns anos atrás Uma irmã me falou Que Que meu marido Ia voltar para a família dele Mas primeiro Deus ia quebrar Ele E eu não pedisse misericórdia Depois Alguns dias Alguns anos depois Uma outra irmã também Que não conhece minha vida Falou a mesma coisa Só que pastor Que já se passaram Oito anos Que eu estou nessa peleja Pedindo para Deus Restaurar meu casamento E até agora Nada Então pastor Eu queria um conselho seu Para saber se Realmente As duas confirmações Se foi Deus mesmo Que falou comigo Amém Eu aguardo a resposta Em nome de Jesus Amém Minha amada Eu posso dizer a você Que Deus quebra a mim Isso aí Eu tenho Testemunhos Na minha vida Que Deus quebra Tanto na minha vida Como na vida De pessoas que eu conheço Que eu visitei Que vi na cama Camado Alguns que já Eu tenho dois testemunhos Aqui que a pessoa Está na cama ainda E sabe que foi Deus Que botou E sabe que Deus Não tira tão cedo É isso aí E tem o caso também De a pessoa dizer Deus vai quebrar E você dizer Misericórdia Deus eu não quero não Que o Senhor quebre não Eu não quero que o Senhor Pegue meu marido assim não Essa não deve ser Sua oração A sua oração Deve ser Deus faça A sua vontade Faça a sua vontade Deixa Deus trabalhar A minha oração Com meus filhos Tem sido assim Deus Onde houver uma gota Do meu sangue Te pertence Os filhos O Senhor não me deu A tua palavra Diz que são dádivas Para a minha vida Então o Senhor me deu E eu estou dizendo Para o Senhor Que eu não consigo Fazer nada por eles Estou dizendo Para o Senhor Que meus olhos Não podem acompanhá-los Nem a minha presença Mas o Senhor Está em toda parte Em todo canto Então o que eu peço Ao Senhor E eu estou Pai aqui Pedindo em nome de Jesus Que o Senhor Traga eles Para a tua presença De qualquer jeito Tem um filho meu Que diz Pai você é doido Você falou isso Para Deus Eu falei Para Deus trazer De qualquer jeito Quebrado Do jeito que for Você é doido Não fala isso Para Deus Já falei Está falado E falo todo dia Nas minhas orações E um filho meu Que hoje também é pastor Foi preso Ficou dois anos E tanto na cadeia Parece que dois anos e meio E aceitou Jesus lá E aí saiu Olha como Deus trabalhou Olha onde foi Que Deus foi quebrar ele Dentro da cadeia E tu acha Que eu achei ruim Não E é porque Eu tenho dó De mais de quem está preso Pense de um homem Que tem dó De quem está preso Eu não crio nada preso Você sabe O que é nada preso Tudo que eu crio É solto Porque eu tenho dó De prisão De quem vive preso De quem vive assim Hoje eu vi uma cena De uma mulher Lá em Na faixa de Gaza Que os escombros Caiu por cima dela Só a mãozinha dela Do lado de fora Não sei se vocês viram Rapaz Eu fiquei apavorado Com aquilo ali Só de ver aquela mulher Naquela situação Mas Deus trabalha Está aí a irmã Elisa Regina Que conhece ela Está aí Ela está aqui com a gente Lá de Santa Bárbara do Oeste Conhece ele Tem um outro filho Que Deus Deu-lhe uma pancada Mas Deus segura E mandou dizer para mim Fui eu Deu E mandou dizer para mim Que foi ele Diga eu sei senhor Eu já apanhei tanto do senhor Quando o senhor bate Eu sei que é o senhor Que está batendo E eu só tenho que lhe agradecer pai Eu vou dizer o que para Deus Primeiro porque ele diz Que castiga todos Quanto ele ama Então se ele castiga a mim É porque ele me ama Então senhor Se eu merecer Meca a pé Pode me castigar Deus O seu castigo para mim Deus É uma prova de amor Então a mulher Que pede a Deus Para corrigir o marido Ela não deve Ela não deve dizer ao marido Que não Senhor Eu quero que o senhor Traga meu marido Mas não peça a mão Sobre ele não Não judei dele não Não faça ele sofrer não Oxe É você que vai escolher O jeito que Deus vai trabalhar Agora você quer ensinar Deus a trabalhar Quem tem homem Que é danado demais Só vai na pé Só obedece As pancadas de Jeová É Elis Regina colocou Nosso pastor Marcos Jones É Eu digo a vocês Porque na minha vida Em alguns momentos Da minha vida Eu só fui ouvir Deus Numa UTI Sete dias Dentro de uma UTI Andei beirando a morte Assim Sabe como é A morte Lambendo você Assim E Deus me tirou de lá Mas Deus me deu uma parada Porque eu não queria parar Para ouvir ele Ele disse Vou te parar E você vai me ouvir Então quando você orar Você lembra de Jeremias Deus disse o que é Jeremias Não peça misericórdia Jeremias Deus disse o que é Samuel Por que clamas a mim Samuel Por Saul Eu já o rejeitei Então Deus não gosta Quando eu peço a Deus Para converter uma pessoa Que está dando muito trabalho Mas eu quero dizer a Deus Como é que ele vai fazer Olha Deus Se eu passo a mãozinha Se eu alisa Viu Se eu pego a ele assim Deus Aí bota no bracinho Alise Aí Deus vai dizer Mas se ele não quer vir Com o meu braço Se ele não quer vir Com o meu braço Então se ele não quer Vim com o meu braço Olha Peia Peia Até entender Que eu sou Deus Até respeitar Deus É ou não é? Ninguém vai ensinar Deus a trabalhar não Meu irmão Ninguém ensina Deus a trabalhar Deixa Deus trabalhar Quando você pedir Fique tranquilo Que ele sabe fazer Ele quebra todinho Mas não mata Quem lembra da irmã Aqui do bebê Esse é um caso interessante A irmã Entrou duas vezes aqui Com dois Dois A irmã A irmã primeiro pediu O marido namorando Pintando Bordando Esse homem não parava Era uma mulher Tinha mulher em todo canto Em todo lugar que ele ia Tinha mulheres Um homem cheio de mulheres Dando trabalho a ela E ela dizendo Deus eu quero que meu marido Pare com isso Eu quero meu marido Perto de mim Deus Olha Senhor Pega ele Jesus Pega ele Pega ele Eu quero tratar ele Igual um bebê O homem pegou a moto Olha Bateu no carro Foi para casa Ser bebê Cagando e mijando Na cama Depois de um tempo Essa mulher cuidando Desse homem Teve que largar Até o emprego dela Para cuidar dele Vem falar para mim Pastor Pelo amor de Deus Agora eu quero Quero que se eu peça a Deus Para recuperar meu marido Que eu estou cansada Eu não aguento mais não Dar trabalho demais O homem é pesado Eu digo Você não queria o bebê? Bebê faz cocô na cama Bebê mija na cama Bebê Então é assim Você pediu a Deus Para tratar ele igual um bebê Ele agora é um bebê Deixa Deus tratar ele Pronto Ele agora já está normal Já está andando de moto Para todo canto Né Eu acho que ele Entendeu o recado Eu acho que ele entendeu Porque se ele não entendeu A próxima pancada Pode ser Mais forte Né E pastor Onde é que prova isso? Eu provo no paralítico de Bethesda Ele estava 38 anos Esperando para ser curado Quando Jesus curou Ele disse o que? Vai não peques não Para que não lhe aconteça Algo pior Vai não peques mais Para que não lhe aconteça Algo pior Deus estava dizendo Olha Eu tirei você dessa situação Mas se corrija Viu? Anda direitinho Para que você não fique pior Que o que era Foi esse o recado Que Deus deu para aquele homem Vamos ver essa dúvida aqui Sobre Jejum É assim pastor Porque eu tenho muita dúvida No jejum Se for de 7 dias Ou de 14 dias Ou de 20 dias Ou de 3 dias mesmo Ou de 1 dia Assim a gente entrega de manhã O jejum E se for até meu dia Meu dia tem que entregar de novo E se for de 7 dias Todo dia tem que entregar De manhã e até meu dia Ou se for até a noite Até a noite E assim Como é que a gente faz A entrega do jejum? E assim Durante o jejum A gente não pode fazer nada Tem que ficar só no quarto Em oração Em lenda bíblia? Não Não minha amada Não tem isso não Esse aí é o jejum do preguiçoso Isso aí não tem valor não Esse jejum De não fazer nada Ficar só dentro do quarto Negativo Deus gosta de quem trabalha Você pode trabalhar Pode fazer tudo Deixa eu explicar a vocês aqui O jejum é algo Que confunde muitas pessoas Olha O jejum Ele é um sacrifício Que você faz Para agradar a Deus Com um propósito Entregar o jejum Você pode trabalhar normalmente Você pode fazer tudo normalmente Sem problema Eu vou entrar na parte Da sexualidade também Para explicar na palavra Tudo direitinho Para vocês entenderem Vou explicar Presta atenção Por exemplo Quando você faz um jejum O jejum mais comum Que existe É o jejum Que as pessoas falam O jejum de Daniel E o mais comum Dentre eles É o jejum De Você se abster Da alimentação Por seis horas É o mais comum Você fica de seis da manhã Ao meio dia Sem comer Só Bebendo uma alguinha Tem gente que não quer beber Nem água Não faça isso Porque você vai desidratar O seu corpo Tem pessoas até Que são pessoas doentes E elas Elas Fazem esse jejum E prejudicam a sua saúde Aí passa a ser Sacrifício De tolo Se você faz jejum Tem gente que fica De seis da manhã A seis da tarde Vou ficar Vinte e quatro horas Sem comer nada Tem gente que nem saúde Para isso tem Não pode fazer isso Não pode Por que pastor Porque vai prejudicar Sua saúde Deus conhece As nossas limitações Quem é que nos conhece Mais do que Deus Ninguém Então faça o seu jejum Uma pessoa Por exemplo Que é diabética Ela pode fazer Um jejum De seis horas Não pode Porque a recomendação Médica É de que ela Se alimenta A cada três horas Você pode fazer Tem gente que faz O jejum De ficar Sem usar o celular Irmãos Se você precisa Do celular Para sua família Entrar em contato Para alguém Falar com você Imagine você Fazer um jejum Para ficar sem o celular E alguém ligando Pedindo seu socorro E você não atende E aquela pessoa Agoniada Desesperada Um filho seu Sua mãe Seu pai Sua irmã em Cristo E você não Meu celular Está desligado Só vou ligar No final da tarde Eu fiz um propósito Por que você não faz O jejum De não fazer fofoca Pensa no jejum bom Ao prometer a Deus Que não vou falar De ninguém Que quem venha Falar dos outros Para mim Eu vou repreender No nome de Jesus Só vou falar de bem Quem venha Fazer fofoca Eu vou chamar Para orar Por essa pessoa Inclusive pelos fofoqueiros Aí é um jejum maravilhoso Mas eu vou ler Para vocês O que a Bíblia Fala sobre o jejum Que agrada a Deus Mas antes Eu quero falar Sobre um jejum Que muitas mulheres Fazem A mulher faz um jejum Aí o marido De noite Quer Dar uma namorada E a mulher Não Eu estou Estou em consagração Você não pode me tocar Pastor Eu posso fazer isso Você pode Se o seu marido Concordar Você não pode Fazer um jejum Desse Que você Quer se consagrar A palavra até diz Que faça Por pouco tempo Vou mostrar na Bíblia Faça por pouco tempo Para que o diabo Não vos tente Pela vossa incontinência Se seu marido Não concordar Você não tem o direito De negar o seu corpo Para ele Mesmo que você Na sua cabeça Esteja em consagração Não pode Vou mostrar na palavra Porque esse é um jejum Muito comum Das irmãs fazerem Eu estou Em consagração Não toque em mim De jeito nenhum Você não vai tocar em mim Não porque eu estou Em consagração Muito bem Vamos lá 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 4 A seguir A mulher Não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido Também da mesma maneira O marido Não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a sua mulher Não vos defraudeis Um ao outro Que é defraudar Enganar O que é que a Bíblia Está dizendo aqui Eu não posso não Porque eu já estou Com dor de cabeça Eu já estou com cólica Eu já estou com não sei o que E às vezes é mentira A Bíblia diz Não enganeis Não use de mentira Para enganar Aí o que é que ele diz Não vos defraudeis Um ao outro Se não por consentimento mútuo O que é consentimento mútuo É combinado É falado antes E por algum tempo só Para vos aplicar A oração E depois Ajuntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência A Bíblia está dizendo assim Olhe Se você for fazer Uma consagração Não Eu vou fazer um jejum De 21 dias Em 21 dias Você não toca em mim O que é que a Bíblia está dizendo Que você está expondo O seu marido A tentação Você está colocando ele Sobre tentação De outras mulheres Ou A mulher Se o marido Disse que está Em consagração E não tocar nela É a palavra de Deus Ninguém pode voltar atrás Do que Deus escreveu Esse É uma orientação Para esse aspecto A mulher é crente O marido não é Se for Tem que conversar com ele E se não for Tem que conversar também Você tem que chegar e dizer Amor Eu vou fazer uma campanha De sete dias E eu queria ficar Em consagração Queria que a gente Ficasse sete dias Sem fazer nada Você concorda? Se ele disser Eu concordo Tudo bem Está aqui Consentimento mútuo Pode Não tem problema Mas se ele disser Não Não Eu não aceito Se ele disser Eu não aceito nada Você fica em consagração Mas sem essa parte Porque a Bíblia diz Que o seu corpo Pertence a ele E o corpo dele Pertence a você Eu estou pregando a palavra Não estou ensinando Nem mais nem menos Estou ensinando O que está escrito 1 Coríntios 4 É sete Viu Elis Regina 1 Coríntios 7 As irmãs estão Estão aí procurando 1 Coríntios 7 A partir do versículo 4 É capítulo 7 Versículo 4 E não 4 e 7 É 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 4 A seguir 4 e 5 Diz A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido E também da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a sua mulher Não vos defraudeis Um ao outro Se não por consentimento mútuo Combinando E por algum tempo só Para vos aplicar a oração E depois a juntar E vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência 1 Coríntios 7 1 Coríntios 7 4 e 5 Pronto Pastor qual é a outra parte Que o senhor disse Que ia falar do jejum Tem o jejum Que agrada a Deus Eu vou ler para vocês Está com a Bíblia aí Abra Abra porque aqui Você aprende Bíblia Palavra Tudo na palavra Nada fora dela Isaías capítulo 58 Livro do profeta Isaías Capítulo de número 58 A vantagem de você ler a Bíblia Ensinar com a Bíblia Uma palavra É porque quando você ensina Com a palavra acabou-se Quem está falando é Deus Não sou eu Ele está falando E ele falou está falado Deus falou está falado Está ou não está? Quem quiser ir contra ele Eu não vou não Quando sou doido Eu tenho que obedecer O que ele manda Abra aí Isaías capítulo 58 A partir do versículo 6 Isaías 58 As moderadoras Coloquem aí Isaías 58 6 Pronto Elis Reginei Isso aí 1 Coríntios 7 4 e 5 Isaías 58 Do versículo 6 Do versículo 6 ao 11 Isaías 58 Do versículo 6 ao 11 Coloca aí moderadoras Olha o que diz essa palavra Presta atenção Como é bonita essa palavra É linda essa palavra Essa palavra Essa palavra diz assim Olha Porventura não é este O jejum que escolhi Deus está dizendo Não é o jejum que eu escolhi Que soltes as ligaduras Da impiedade Que disfarças As ataduras do jugo E que deixes livres Os quebrantados E que despedace Todo o jugo Vou explicar Deus está dizendo assim Esse não é o jejum Que eu escolhi Que você deixe De pisar nas pessoas Porque dependem de você De prender as pessoas Nas suas vontades Porque dependem de você Tem gente que tem Uma empregada Que trabalha em casa Dorme na sua casa Não deixa a bichinha Fazer nada Ela fica ali Debaixo do jugo Daquela pessoa Porque precisa do emprego Porque precisa do prato E comida Isso é jugo Deus está dizendo Despedace isso Despedace as ligaduras Da impiedade O que é isso? Aquilo que liga você A não ter dó de ninguém Não tem dó não Merece 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 isso aí mesmo Deus está dizendo Despedace isso Quebra essas correntes Que te aprisionam Na impiedade Versículo 7 Porventura não é também Que repartas O teu pão com faminto E recolhas em casa Os pobres desterrados Não é o jejum Que escolhi Que você deve comer A quem tem fome Sede A quem tem água A quem tem sede E que ampare Os desamparados E vendo o nu O cubras E não te escondas Daquele que é da tua carne Tem gente que se esconde Até dos parentes Está bem empregado Está ganhando dinheiro Se chegar um parente Que está desempregado Que vem pedir alguma coisa Ele se esconde Para não poder arrumar Para não atender Deus está dizendo Acaba com isso Porque um dia Você pode estar no lugar dele E ele no seu lugar Oito Então romperá a tua alva Deus está dizendo Então a luz Sai sobre a sua vida E a tua cura Apressadamente Brotará Ele está dizendo E eu te curarei E a tua justiça Irá diante da tua face A justiça de quem? De Deus Porque é nosso Trapo de imundício E a glória do Senhor Será a tua retaguarda E a glória de Deus Virá logo atrás de você Então clamarás E o Senhor te responderá Ele vai dizer Eu respondo Quando você orar Gritarás E ele dirá Eis-me aqui Olha que palavra forte Acontecerá isso Se tirares do meio de ti O jugo Estender do dedo E o falar vaidade Estender do dedo É aquele irmão ali Não é crente não Tem gente que gosta de apontar Estender o dedo Apontar Pecado nos outros Deus está dizendo Acaba com isso Falar a vaidade Só ele sabe Só ele sabe cantar Só ele sabe pregar Só ele sabe fazer Só ele sabe isso Só ele sabe dirigir o culto Só ele sabe fazer a obra Só ele sabe Deus está dizendo Acaba com isso Você não é mais importante Que ninguém Esse é o jejum que eu quero Olha o que diz O versículo 7 e 11 E se abrires A tua alma ao faminto E fartares a alma aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como meio dia Deus está dizendo A minha luz Vai brotar nas tuas trevas E a tua escuridão Será como meio dia Olha o versículo 11 Como é bonito E o Senhor Te guiará Continuamente Fartará a tua alma Em lugares secos Fortificará os teus ossos E serás como Jardim regado Como um manancial Cujas águas Nunca faltam Esse é o jejum Que Deus quer Ou seja Em outras palavras Deus está dizendo Você parou de comer Está jejuando Não, não vou comer nada Vou tomar só água Vou ficar tantas horas Jejuando Mas o coração Duro igual a pedra Não, não vou comer não Mas pisando nos outros Humilhando Fazendo que desagrada a Deus E aí Se jejum vale alguma coisa Deus está dizendo Que não vale nada Não vale nada É a palavra dele Não sou eu Que estou ensinando É Deus Que está falando É a palavra dele O que Deus mais ama É um coração manso Meigo Generoso Um coração amigo Um coração que sabe Que Deus é Deus Um coração que compreende Que todos nós Temos um chamado Diante de Deus E esse chamado É para ser bom Pastor Para ser bom Mesmo para o ruim É Até para o ruim Até para quem não merece Irão Fazer o que? Isso é o que ele está mandando fazer Alguém vai Contra Deus Só se for louco Porque quem for de Deus Vai obedecer a Deus Vai ou não vai? Se tiver alguém Que tem coragem De ir contra ele Paciência Vamos orar Vamos encerrar Que amanhã cedo Tem o culto no lar Se Deus quiser Em nome de Jesus Amanhã Uma permissão de Jesus Cristo Eu estou indo A Russas Eu e a pastora Jó Sanete Vamos com alguns irmãos Para lá O chá de revelação Da irmã Da pastora Amanda Nossa pastora Lá em Russas A pastora Amanda Ela não podia ter filhos Ela não podia ter filhos E eu não sabia Ela nunca tinha me dito Eu não sei nem se era porque Ela não acreditava O que que era Nunca tinha me falado nada Que Deus Tem me usado muito Nesse ministério De orar pelas mulheres Para abrir a madre Deus tem aberto mesmo Glória a Jesus Cristo Por isso E a pastora Amanda Não tinha me dito nada Um dia terminou o culto Lá na sede Aí eu falei para ela E para o marido Vocês não vão ter filhos não? Ela disse eu não posso Quem disse? O médico Foi mesmo Foi Chamei a pastora Jó Sanete Vem cá minha negra Coloca tua mão aqui Na barriga dessa mulher É esse casal aqui É o nosso casal de pastores Lá em Russas No estado do Ceará Lindo casal, né? Está eles aí Pastor Fagner E pastor Amanda Oliveira Colocou a mão Eu orei E profetizei Ela está com um buchinho grande Aqui não está muito grande não Deixa eu mostrar para vocês Como é que está agora Deixa eu ver se tem foto dela aqui Está com um buchinho grande Amanhã está aqui Aqui o buchinho dela Como é que está Olha o buchinho dela Como é que está Amanhã vai ser o chá de revelação E ela pediu Pastor eu queria que o senhor viesse O senhor orou E Deus me deu o filho O senhor profetizou E Deus cumpriu E eu estarei lá Se Deus quiser Em nome de Jesus Para prestigiar este momento E vou filmar Vou mostrar vocês No culto lá Na segunda-feira Que é um trabalho Que eles realizam lá Irmãos lá em Russas É um trabalho lindo E evangelizam Trabalho com as crianças Está vendo Glória a Deus É um trabalho Com os pequeninos lá Está aqui ela Rudeada de criança Ela gosta demais de criança Pois bem Amados queridos Eu louvo a Deus Pastor Alexandre aqui Pastor Alexandre é de onde Pastor Alexandre Estou vendo o pastor aqui Me acompanhando faz tempo Pastor é de onde A irmã Adriana Silva Está conosco aqui também Deus abençoe Quero abraçar com carinho A irmã Vanda Abreu A irmã Adriana Santos Que está a caminho De Brasília Ora desce um ônibus Está rodando por aí Não sei nem se elas Estão me acompanhando Mas quero deixar aqui Meu abraço Meu carinho Eu sou de Mossoró Pastor Eu sou da Pão da Vida Da Sede Que conversam Eu não estou vendo Sua foto aqui Estou sem poder Eu sou de Mossoró Sou da Pão da Vida Da Sede Eu estou sem poder Sem poder congregar Será que a Pão da Vida Está tão grande assim Que a gente está conhecendo Nenhum irmão mais Meu Deus do céu Outro dia Eu estava no mercado Mas a pastora Jó Sanete A pastora Fazendo umas compras Sabe Aí a pastora Estava no caixa Passando E eu ajudando ela Botando as coisas Do carrinho Aí chegou um rapaz Assim atrás de mim Um jovem Assim nos 25 30 anos Patricionou a pastor Falei Patricionou meu irmão Meu irmão De qual igreja Estou sem poder Estou aqui escutando Pastor Ah sim Pastor Aí O irmão Sou da Pão da Vida Sede Pastor Congrego lá com o senhor Meu Deus Irmão Desculpa aí A igreja Cresceu tanto Que a gente Às vezes Culto com 600 700 pessoas Tem vezes que a gente Realmente fica difícil Guardar a imagem Vamos orar por Israel Não é Adriana Carina Vamos clamar por Israel Irmãos Israel deu ultimato Ao Hamas Passou o dia hoje Sendo bombardeado Pelo Aquele Hezbollah Outro grupo Terrorista Israel passou o dia Sendo bombardeado Nós vamos agora Clamar por Israel também Irmãos Vou dizer uma coisa A vocês Nós somos Israel Até o rastro Após Silvana Vamos conversar depois Para me te aconselhar Pastor Estou precisando muito De um conselho Para salvar minha família Será um prazer Lhe aconselhar A minha mãe Eu vi ali Irmãos Tanta criança Lá na Lá também Na faixa de Gaza Porque olha Não se engana não Esse grupo Hamas Esse grupo Assumiu o governo Lá daquela região Mas o que eles estão fazendo O povo O povo de lá Está com raiva deles Porque isso Trouxe uma destruição Tão grande Para a vida Daquele povo Por causa daquela Provocação De matar aquele povo Israel Porque o que eles fizeram É muito grave Invadiram o país Mataram crianças Inocentes Mulheres de idade Estuparam Mataram Arrancaram cabeça Barbarizaram E a gente sabe E a gente sabe que Israel Está coberto de razão De reagir Israel agora Está querendo Varrer do mar Porra mais Ele quer entrar lá Para acabar Com eles tudo Como fez Donald Trump Com o grupo ISIS Lembra do ISIS Aquele grupo Lembra do O estado Como era que era o nome Daquele grupo Irmãos Terrível que tinha Que o Donald Trump Acabou com eles também Era o Estado Islâmico Que cortava a cabeça Do povo vivo Cortando na frente Das câmeras Lembra disso O presidente Dos Estados Unidos Na época Do Donald Trump Acabou com eles E acabou com ISIS Varreu do mapa Esses grupos terroristas Israel está querendo Fazer isso agora Com o Hamas Porque eles Feriram a nação Fizeram igual Fiz naquela época Os Estados Unidos Naquele 11 de setembro Que teve aquelas Torres destruídas Que morreram Quase 4 mil pessoas Naquelas torres O presidente George Bush E o presidente Seguinte Perseguiram Até pegar Os Amabilados Até matar ele Israel vai tentar Acabar com o Hamas Essa guerra É guerra longa Estão dizendo Que essa guerra Vai durar anos Eu não sei Eu acho Que não dura não Eu acho Que essa guerra Acaba em 60 dias Porque Israel Está com O povo de Israel É um povo Tão patriota Tão dedicado Que gente Que está no mundo inteiro Está indo para lá Para servir As forças armadas De Israel Já tem quase Quatrocentos mil Reservistas Que já estão Pegarem armas Já estão nas fronteiras Eles são um povo Que se não fosse A coragem deles Já tinham sido Varridos do mapa Primeiro Deus Que protege eles Vamos lá Vamos orar E nessa oração Nós vamos clamar Pelas crianças Das duas nações Pelas famílias Lá Na faixa de Gaza Tem muita fome Muita sede Porque Israel Cortou o fornecimento De energia De gás De água Eles estão Na situação caótica E quando foi Agora ontem Israel deu um ultimato Que eles em 24 horas Desocupassem o norte Que eles iam invadir Né E hoje Meu Deus Milhares e milhares De pessoas saindo de lá Porque a base Do Ramaz É mais no norte Então eles vão invadir Lá para tomar de conta Daquilo ali E vocês podem ter certeza O Ramaz Mexeu com um gigante Adormecido Mexeu com um gigante Adormecido Isso não é hoje não No tempo bíblico Lá atrás O povo de Israel Era assim Você lembra de Raab A prostituta de Jericó Lembra do diálogo Dela com os espias Ela disse Porque nós sabemos Que por onde vocês passam Deus de vocês Dá vitória a vocês E nós sabemos Que vocês vêm aqui Tomar essa terra Ela sabia Cláudia Aqui debaixo Dos vídeos Lá embaixo Tem dois telefones Dois whatsapp Você pode Entrar em contato Por lá Tá bom Cláudia Pode marcar Até para a gente Conversar É Tem inocentes Lá também Muita gente Não toma a favor Dessa guerra Não A maioria A maioria da população Não queria essa guerra Não Quem é que quer Uma desgraça dessa Uma peste dessa Os países estão Se acabando Meu irmão Você vê as coisas Tá devastado Aquilo ali Acabou tudo E outra coisa Passaram o dia Todo em hoje Bombardeando Israel Bombardearam até O aeroporto Tel Aviv Onde nós descemos Lá duas vezes Para visitar Israel Foi bombardeado Hoje o aeroporto Tel Aviv Os bichos são danados Ele não recua não Chegou a hora Da nossa oração Ore comigo Igreja do Senhor Clame comigo Por Israel Maravilhoso Pai Santo Deus Pai nós sabemos Nós estamos aqui Senhor Em meio a essa paz Que reina no exterior Mas que Há uma guerra Dentro dos nossos corações E o Senhor Sabe disso Essa guerra Deus É uma guerra Que nos incomoda Porque podemos Ouvir o choro Daquelas crianças Daqueles inocentes O choro Daqueles idosos Daqueles jovens O choro Das mães Que perdem Seus filhos Dos pais Que estão desaparecidos Ah Pai querido A guerra A guerra só A guerra só traz prejuízo A guerra só traz Falta de paz Então nosso coração Também está em guerra Porque perdeu a paz De pensar em tudo Que está acontecendo ali Deus O teu povo está De um lado Deus Respondendo com fogo O fogo que recebeu E nós pedimos E nós pedimos Pai Que tu és O Deus Que faz Reinar a paz Sabemos Deus Que aquela região É região De muitas contendas Porque o Senhor Disse isso Lá atrás Quando Ismael Nasceu Mas Deus O poder está em ti O poder é teu O Senhor pode mudar Toda essa história O Senhor pode Deus Colocar um fim Nessa história Nós clamamos Pai Pela tua misericórdia Clamamos Pelo teu amor Clamamos por Israel Também Senhor Pelo Pessoal Da faixa de Gaza Mas Pai Nós sabemos Que o Senhor Está no controle De todas as coisas E existe Deus No Brasil E no mundo Também Muitas pessoas Que estão em guerra Muitas mães De família Que guerreu Contra as drogas Contra os vícios Para defender Seus filhos Muitas mulheres Defendendo Seus esposos Filhas Que estão também No mundo das drogas Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Tem misericórdia Deus Tem misericórdia Pai Entra Com a tua provisão Com a tua provisão Com a tua providência Entra com teu santo espírito Para reinar a paz No coração Do teu povo Deus Sim Paizinho É isso Paizinho Que nós pedimos Que nós agradecemos No nome de Jesus Pedimos Pai Que o Senhor Faça o teu mover Deus Faça o teu mover Que o Senhor Possa Deus Tocar os corações Dos governantes De ambos os lados Pai Coração 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 das nações Para que haja paz Senhor Nós pedimos A tua bênção Para todos Que estão aqui Conosco Pai Porque existem Muitos que estão Aqui também Estão enfrentando Senhor Verdadeiras guerras Em suas casas Em seus lares No seu Das suas famílias E precisando Ouvir tua voz Senhor Para descansar Na tua presença E é isso Meu paizinho Querido Meu Deus Amado Que nós pedimos No nome de Jesus Cristo A paz A paz A tua paz A paz Que excede Todo entendimento Abençoa A todos Meu Deus Abençoa Nossos Dizimistas Ofertantes Os que tem Votos E propósitos Todos que abençoam Esta obra E faz ela Se manter No ar Multiplica Faz crescer Abençoa Em todas As áreas Na saúde Na vida Familiar Na vida Comercial Na vida Financeira Abençoa Em todas As áreas É o que pedimos Meu Deus No nome De Jesus Cristo Amém Meu Pai Muito obrigado Senhor Obrigado Paizinho Muito bem Amados Fiquem na paz Muito obrigado Obrigado por ter Estado Conosco aqui Viu Louvo a Deus Pela vida De vocês Tem uma pessoa Aqui especializada Em pés Podologia Que cuida de pé Não é Gilson Pois está bom Beijo no coração Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Dê o seu like Compartilhe Obrigado a você Que nos acompanhou Nas mais diversas Redes sociais Pessoal do canal Do Pastor Chico Chaga Pessoal do canal Da RTV Pão da Vida Você que acompanhou Pelos aplicativos Você que está aqui Conosco Muito obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus Fiquem na paz Bom final de semana Amanhã Sábado Tem Amanhã não Mais tarde né Já virou o dia Tem o culto no lar Deus abençoe Tem o culto no lar Amém